Gravar um vídeo a pedir às pessoas que ficassem em casa e que não saíssem de casa. Quando eu digo as pessoas, digo os angolanos. E também como angolano e como mãe, não me senti com moral para pedir à maioria dos angolanos que ficassem em casa e não saíssem. Porque eu pensei, eu convivo ou convivia pela natureza da minha atividade social, solidária, etc. Com mulheres que vendiam na rua, com senhoras que não têm frigorífico. A maior parte dos angolanos não têm frigorífico em casa, porque não têm luz. Então, quer dizer, nós temos um problema que é, temos que ficar em casa, temos que pedir às pessoas que fiquem em casa. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que a maioria dos angolanos tem que sair à rua todos os dias para poder ter os bens essenciais à sua sobrevivência, nomeadamente a água e a comida. Então, eu senti-me impotente. Confesso que não consegui gravar o vídeo ou o áudio a pedir viamentemente que todos fiquem em casa. E também achei uma aborração, um absurdo. Por exemplo, poder pedir aos angolanos que façam já compras para vários dias e guardem a despesa. Quer dizer, não há como. A maior parte das pessoas sai à rua para lutar para ganhar aqueles mil quantas, para comprar o feijão e arroz daquele dia. E se fizer duas refeições, das quais uma é pão com chá, é com sorte. Então, fica muito complicado. Depois eu também vi um auto-oficial da própria Organização Mundial de Saúde apelar aos governos que neste combate ao Covid e nesta luta para travar a pandemia, que também tivessem em conta esta componente humanitária. Porque ele próprio é africano, era africano e dizia que ele próprio vinha de um loar ou de uma família onde todos os dias os pais tinham que ir para a rua para ele poder comer. Então, que os governos, na aplicação dessas medidas, inclusive as medidas de coerção e de punição, de quem faço violar esta quarentena, que também tivessem em causa as idiosincrasias de cada país. E é esse o meu apelo. Muito bem, dizia que eu já percebi que, de certa forma, não concordo com este decreto. Foi, enfim, vai agora ser divulgado por mais 15 dias. Mas essa situação, falou abogado que não tem o distribuído, das questões financeiras do estado do ano, que não tem o sustento para fazer ou viver durante o mês, sempre tem o vir à rua. Também não há aqui uma responsabilidade dos séculos do passado, na qual o seu pai apresentou rapidamente. Olha, é assim, eu não vou atribuir o fato das choas não poderem ir à rua, não terem frigorífico, aos erros do passado. Porque, aliás, pelo menos não aos erros do meu pai, entre aspas. Porque em casa é meu pai, mas dentro do MPLA é meu chefe. E na política era meu chefe, e no país foi meu presidente da república. Muito bem, mas como é que se faz isso? O pai, o chefe... Há uma separação? É muito clara. Então, é a mesma coisa do que todos os ambulantes que têm pais e mães que trabalham no setor público ou em qualquer outro ofício. Quer dizer, há muita gente que é filho de professores e que estudam na escola onde o seu pai dá aulas. Mas na escola, ele comporta-se como mais um aluno. Ele não é a mamã nem o papá. Às vezes, até nem há contato. E em casa... Aliás, é comum, e culturalmente em Angola, ainda é assim, apesar de nós estarmos a lutar por alcançar os objetivos 20, 25 da igualdade no género, é como a esposa que está em sua casa, que é a senhora ministra, que é a senhora presidente da república. Mas chega à casa, vai fazer o fujo, vai bater o fujo para o marido. Porque há uma separação entre a nossa vida pública, a nossa vida laboral e a família. Portanto, isto é muito claro. Pronto. Mas, a que ver, acabou por vir a minha questão. Eu vou continuar a aprender. Esta situação de que os Angolanos não terem agora condições, não terem uma vida favorável para conseguir entrar ou comprar uma certa base, para dar em casa, não é um processo que vem do fato do seu pai, que é 50 anos durante 40 anos... Não, não, eu não acho. Sabe porquê que eu não acho? Porque, ao contrário de que algumas pessoas pensam, que Angola foi um país que foi governado a driva, que é um país que é governado a driva, que não há planos, que não tem uma estratégia de país. Não é verdadeiro. Verdadeira a confirmação. A Angola, e a pessoa que estava na liderança, e muito bem assessorada por final, sempre teve projetos. A Angola foi projetada, não foi para 10 anos nem para 20, foi para 100, para 200 anos. Porque ninguém constrói um país pelo teto. Tinha um projeto de lançar as primeiras infraestruturas, reabilitar as primeiras infraestruturas, tanto as estradas, as pontes, construir as barragens, Portanto... Eu estive em Meguela não recentemente... Só para terminar, só para terminar. Não, essa foi uma parte, só uma parte. Eu estive em Meguela não recentemente, construir uma monta, e, de, ao contrário, portanto, as estradas do... Enfim, Luanda e Meguela, há um troço que está bom, mas não importa. A Câmara da Câmara já querem uma detenção. Sim, estamos a reconstruir, por reconstruir. Estou certa, um milhão de dólares por quilômetro, não é? Portanto, e as estradas estão deploráveis, como é que se discutir? Não, mas estão deploráveis por quê? Porque os seus ministros, as pessoas que têm que executar os orçamentos gerais do Estado ou as obras com financiamento, só estão preocupados. Não estou a dizer que sejam todos, mas nós sabemos que muitos já estavam preocupados com a mixa, estavam preocupados com a adjudicação da obra que vai valer X, porque isto vai render um determinado, ou agregar uma determinada mais-valia para isto ou para aquilo. As pessoas querem construir, querem adjudicar, porque aí é que está o ganho. Depois ninguém se preocupa. Não, mas tem que desuniar, mas queridos. Não, mas continua a nomear, continua, acha que os ministros de agora são todos sérios, porque lá não há ninguém que nunca roubou e que não continua com ideias de ladrão. Porque quem é ladrão? Desculpe dizer assim. Isto é um vício. A pessoa, quando é gatuno, isto é uma coisa que faz parte do seu caráter, ele não muda. Uma pessoa que ficou rico a roubar e que está aí, está a ver com as questões, acha que não vai arranjar, mas quando tiver oportunidade, não vai roubar. Portanto, era o que eu estava a dizer na pergunta anterior que não respondia. O José Eduardo dos Santos não era diretor da escola pública, todas as escolas públicas de Angola, de todos os distritos e comunas de Angola, onde os livros não aparecem. Livros que são pagos pelo Estado, que saem do orçamento já do Estado, o dinheiro sai, são imprimidos fora do país ou impressos fora do país. vêm pagos pelo governo e os livros são vendidos na rua. O diretor do hospital não é o José Eduardo dos Santos, o da escola, os diretores dos hospitais onde tem que se pagar 5 mil quanzas para ter uma cama. Não é o José Eduardo dos Santos, não é o José Eduardo dos Santos que pede 5 mil quanzas para pôr as pessoas à frente ou atrás e não é o José Eduardo dos Santos que diz, não, aqui não tem os medicamentos que o Estado já pagou entre parentes, mas vá na minha farmácia que lá tem e esses medicamentos foram pagos. Agora, temos que nos perguntar esse modelo social do MPLA, do socialismo quase que marxista-leninista adaptado à economia de mercado e a democracia em que o Estado paga por tudo, o Estado dá tudo. Se nós sabemos que o Estado paga e as coisas não chegam à população, por que o Estado vai continuar a dar se nós sabemos que o povo continua a pagar? Não é melhor arranjar uma forma de rever o nosso sistema de saúde? Porque há países, como por exemplo mesmo Portugal, há hospitais públicos que são geridos por empresas privadas e funcionam muito melhor do que no tempo em que o Estado fazia tudo. E se calhar mais vale, mais vale, porque nós somos uma economia de mercado, pensarmos um bocado mais à direita, apesar do MPLA ser um partido que agora diz que é de centro-esquerda, mas há alturas em que um partido de esquerda tem que aplicar medidas de direita. E se calhar, e se calhar, por exemplo, desafiar um grupo internacional estruturação do nosso setor de saúde, no qual as pessoas pagam porque, desculpa, uma pessoa que vai ao hospital público paga, ela não devia pagar porque o Estado já pagou por ele, mas ele chega lá e vai pedir gasosa, portanto, se o povo está mesmo a pagar, então, não é melhor haver os tais hospitais, haver uma cobrança mínima, haver o dinheiro do orçamento geral do Estado, haver uma cobrança mínima pelos serviços, o que eles funcionem, que os medicamentos sejam vendidos, mas, mas, que a segurança social seja organizada, de forma a poder identificar quem de fato não pode pagar, quer dizer, eu, com o salário de deputada, quer dizer, vou ao hospital público, dão uma receita, dão uns medicamentos de graça, isso é justo, a outra pessoa que ganha o salário mínimo de 22 mil com asas, vai ao mesmo hospital e também tem dinheiro, mas se eu posso pagar, por que é que eu tenho dinheiro? Não, mas é assim, portanto, o MPLA, desculpe dizer, o MPLA falhou e, na minha opinião, porque os filhos e os pais muitas vezes têm ideias diferentes, talvez fruto, de eu ter ido viver muito cedo em países mais, como é que eu ia dizer, economias de mercado, estive nos Estados Unidos da América onde nada é de graça e eu, por exemplo, discordo com relação a políticas que foram aplicadas pelo MPLA, que era dirigido pelo meu chefe, que por acaso também é meu pai e que acho que não é sustentável um país em que supostamente o Estado paga toda a gente e que ainda por cima há malandres pelo meio a desviar tudo e depois desviam tudo, compram casas no mofogo, andam de gipres, vivem em férias não sei aonde, não sei o que e depois dizem que tudo com o mofogo porque a cooperação foi o José Eduardo dos Santos. Quer dizer, eu percebo piamente o que me está a dizer embora alguns dos seus comentários sejam extemporâneos porque na altura que cá estava não falava assim. Falava? Não, só porque falava, falava. Só que na altura que eu estava tinha acesso na altura que eu estava e quem era o presidente era José Eduardo dos Santos. eu tinha acesso para dizer assim como estou a dizer assim. O que eu penso que até hoje em dia por acaso digo e obviamente que tendo ideias diferentes mesmo estando num partido centro-esquerda estando que está José Eduardo dos Santos posicionado um pouquinho mais à esquerda e eu mesmo no centro já quase à direita obviamente vamos discordar em muita coisa. Muito bem. José Eduardo dos Santos qual é o legado do seu pai? Porque eu vou ser sincero a imagem que se tem e isso falando aqui de alguma juventude mas com a juventude com o que eu conheço é que o seu pai falhou no compromisso para com a nação. Olha, sabem uma coisa? Qual é o legado do seu pai? Esta juventude que diz que o meu pai falhou. Os hospitais não, o legado do meu pai não. O senhor tem que falar no lugar do MPLA que governou e continua a governar porque em qualquer organização até numa casa o dono da casa é um ele é o chefe ou a dona da casa até numa casa deixa-me acabar até numa casa até numa casa onde o chefe vira era muito difícil dissociarmos o presidente do MPLA e o presidente da dona não, vamos ser realistas até numa casa onde o chefe é um durão bate todo mundo com cinto se nesta casa as outras pessoas não forem organizadas e não forem capazes nunca haverá paz e haverá fome porque vão comer tudo quando o chefe chegar a comida acabou conseguiram arrombar a dispensa abriram a chave roubaram fecharam de novo e o que acontece em Angola é que infelizmente o meu pai como o senhor diz e por acaso a minha mãe também como o senhor diz e talvez também o seu pai fizeram parte de um pequeníssimo número de quadros que já tinham uma formação e uma capacidade administrativa porque alguns deles até no tempo chegaram a trabalhar nos serviços públicos que infelizmente eram 40 ou 50 pessoas que tinham licenciaturas e que estas pessoas tinham que trabalhar com quem existia então se nós tínhamos um partido que era partido o único que tomou tomou o poder cheio de camponeses e operários que conseguiram a libertação do país com catanas e porque lutaram exigiam que tinham que ser chefes Zé Eduardo Santos entra no poder com 37 anos de idade com um monte de chefões que ele sempre olhou como deuses porque eram chefões a dizerem eu lutei eu não lhe admito eu sou do berro político eu era contemporâneo do presidente Neto isto não é assim você aqui não vai fazer como quer porque houve alturas que era assim e aguentou muito e então o que que Zé Eduardo Santos teve que fazer? teve que andar a gerir equilíbrios nós somos do Maqui nós lutamos nós é que temos a independência vocês devem nós temos que mandar nós somos os catetes o meu pai é Agostinho Neto o meu pai é que fundou Angola olha eu sou Mendes Carvalho nós é que lhe pusemos aí fomos nós que fomos no comitê central dizer com o senhor não sei o que com o general Dalo com não sei o que não sei o que então um jovem não é importante daquelas foi o 27 de maio em que havia uns que queriam matar outros fazer revanchas em que havia apenas mortos em que tínhamos um país em guerra quais eram as prioridades que essa pessoa tinha que ter? então eu estou a minha casa está a queimar está a pegar fogo está tudo ardente qual é a minha prioridade? pensar em ir buscar os medicamentos porque quando estivemos lá fora é tirar as crianças tirar todo mundo e tentar salvar a vida até 2002 foi o que aconteceu depois disso o que aconteceu? uma grande euforia pós-guerra e depois era decidir o que se ia fazer com tantos generais que sabiam muito bem fazer guerra e que estavam habituados vamos ser sinceros onde estavam nas zonas de guerra e tudo que ali havia de diamante e tudo mais a explorar estas riquezas não vamos dizer que então por outras palavras do presidente Eduardo Santos é um ser imaculado não é um ser imaculado mas eu digo-lhe uma coisa para a realidade que Angola teve foi um grande senhor se tivéssemos tido outro estaríamos com vários países como Congo que até hoje tem problemas de conflitos étnicos mesmo o próprio Ruanda que dizem que é uma maravilha então os angolanos que dizem que o Ruanda é uma maravilha por que não se metem no avião para lá para ver qual é a diferença entre o Ruanda e Angola porque é muito fácil falar e dizer coisas bonitas porque o marketing e a propaganda é uma coisa fantástica mas vamos ser realistas os esquadros angolanos quando viajam em serviço para outros países africanos às vezes só choram lá nos hotéis onde vão porque as almofadas estão cheias de sujidade e rezam para pagar missão muito bem muito bem a XZ fez aliás a semelhança muitos áudios fez um áudio há muito pouco tempo em que dizia que o Eduardo Santos esteve em confinamento esteve em quarentena durante 38 anos e que os angolanos estão a sentir o que sentiu o Eduardo Santos durante 38 anos não acha que isso é um insulto a todos nós fazer essa analogia não não eu acho que o Eduardo Santos teve 38 anos de quarentena foi escravo José Eduardo Santos José Eduardo Santos foi escravo foi escravo de quem? de Angola dos angolanos por opção própria tal como o tal como o pacidote ser presidente de Angola ser presidente de Angola é um privilégio é uma honra não foi escravo o senhor está a dizer isso agora o senhor está a dizer isso agora ser presidente de Angola João Lourenço com toda a crise econômica que Angola tem é um privilégio é uma honra sabe por quê? porque não lhe funcionam de 10 em 10 minutos a dizer que rebentaram não sei quantos abusos que morreu o comandante não sei quantos na frente X que a Unita está a 20 quilômetros do Futurgo de Belas que queimaram um comboio com não sei quantas crianças lá dentro que o petróleo está a 18 dólares que não há dinheiro para comida para as tropas e que você tem que resolver tudo isso é uma honra é depois de sair de os namibianos um Jacob Zuma que era presidente da África do Sul tem que ser ele a vida e dizer que o José Eduardo Santos foi uma das pessoas primordiais para a libertação de Nelson Mandela e fim do apartheid e serem as pessoas de fora reconhecer porque nós como já muitos esqueceram e muitos são muito novos esqueceram-se que quando nasceram andavam descalços e de calção e nem tinham camisola hoje já tem curso superior um já tem moto já andam de tênis José Eduardo Santos não serve para nada mas a realidade é que e porque os pais não têm tempo não preocupados na londa 1 londa 2 londa 3 londa 4 para contarem muitos deles o que passaram no tempo da guerra a fome que passaram com muitos jovens apesar de comerem uma ou duas ou três refeições por dia alguns já comem duas hoje alguns só estão a comer uma mas já comeram duas e três e agora acham que a culpa é de Eduardo Santos que quando eles na memória que têm da infância comiam três refeições agora só comem duas porque não sabem que até eu filha de Eduardo Santos quando tinha 10 anos de idade jantava gongonha certeza que a Irlanda também jantava lojado jantou gongonha quando não tinha mais comida era sopa de feijão e gongonha e isso era uma realidade para todos os angolanos a tizê jantava gongonha claro que sim claro que sim era uma realidade para todos os angolanos com o Petróleo a 18 o presidente quer dizer os desafios eram para todos e a realidade é que naquela altura não tinham a inveja dos Eduardo dos Santos como agora todos querem ser presidente todos querem ser tudo tá bem ok uma pergunta concreta então o que é que se passou essa metade no fundo porque assim falemos agora falemos o legado do seu pai em relação ao pai o que é que um homem que consegue negociar uma paz faz para que essa paz se mantenha havendo uma força política e militar que é a UNITAS fala por integrar uma série de desmobilizados das FAP e também deslocados desmutilados para integrar muitos muitos das FAP ficaram tristes e sentidos porque foram perteridos apesar de que a UNITAS reclama que não tiveram todos os benefícios que lhes foram prometidos mas eu sei porque eu ouvi as conversas que foi preciso infelizmente o governo José Eduardo dos Santos sacrificar os seus e acabaram por priorizar a UNITAS porque para haver a paz tínhamos que sacrificar um pouco mais dar-lhes as condições para haver um incentivo para não voltarem à guerra e os nossos generais e os generais da UNITAS que estavam as turais diamantes e os do MPLA havia uma economia de mercado então o que é que tinha que se fazer tinha que se reintegrar essas pessoas porque se eu estou habituada a ser poderoso estou habituada a ser um general poder poder comandar logística tropa segurar muito dinheiro agora você desmobilizou para casa eu vou inventar outro protesto para fazer outra guerra mas eu estou a explicar a origem a origem da marimbondagem que é consequência da euforia pós-guerra porque temos que pensar que esses generais foram para as matas alguns em 61 quando começou o 4 de fevereiro e andaram a lutar depois vieram para a cidade mas continuaram com o militar não tiveram infância não namoraram com motas bonitas não tiveram juventude de repente havia paz eles estavam já com meia-idade entretanto estavam na cidade havia já surge o fenômeno missus também quero viver o que não vivi euforia e isso quer dizer o que? tentaram recuperar o tempo perdido euforia houve uma euforia generalizada e mais e mais que exagero a sério eu ponho no lugar ninguém me disse mas eu ponho no lugar de alguém que quer paz a todo custo que não quer voltar à guerra e eu penso se esses generais eles eram ricos não podemos não admitir mas eram ricos que faziam dinheiro estavam nos locais os diamantes estavam aí os dinheiros alguns 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 mas bastante os que não eram ricos tinham poder tinham prestígio tinham homens para seguir agora eu vou pegar no homem desse não sei se eu concordo com isso eu sei que era um milito de generais não era um milito qualquer general até os generais que são pobres e que são ele quando vai à rua com a patente com coisa dele o tropa para e faz um pala a mulher quer casar com ele porque ele tem patentes tinha que ter poder não tinha que se dar dignidade a estas pessoas e o que que aconteceu muitos deles abusaram alguns deles abusaram e ainda por cima esqueceram-se da solidariedade que sempre houve no exército porque eu cresci eu fui com nove meses de idade viver ainda não andava uma base militar chamada Futungo de Belas eu aprendi a falar dentro de uma base militar chamada Futungo de Belas eu andei a aprender a andar de bicicleta com tropas eu aprendi a juminó com tropas cubanos então eu cresci a ouvir as conversas dos militares e uma das coisas que há no exército é a solidariedade alguns destes generais que foram escolhidos que sa por também pelos resultados que apresentaram na guerra para terem as oportunidades de serem esses empresários tinham a obrigação de nesse desenvolvimento da sua atividade de apoiar outros militares de dar oportunidade a outros mas não foram financiosos fizeram tudo e foi foi aí começaram a desvirtuar o plano que o José Eduardo tinha para Angola que era não tínhamos ricos não tínhamos uma elite era preciso stratificar a sociedade vamos ser claros de apontar nomes quais generais do Pela ou da Unida olha eu não vou citar nomes porque assim eu estou civil mas não mas quais generais vamos ser realistas todos nós que vivemos nas cidades sabemos quem foram os generais que eram os comandantes em determinadas alturas que eram os chefes da logística sabemos quem são os filhos dos generais que fazem as vidas da ostentação que não sabemos e não falemos de uma certa elite porque a ideia a meu ver não foi Eduardo Santos que me disse que o José Eduardo Santos teve e eu acho que foi boa foi nós temos que criar a economia de mercado temos que estratificar a sociedade alguém vai ter que ser o empregador alguém vai ter que ser o dono das empresas então privatizaram muitas das empresas públicas em nome dos diretores e dirigentes que estavam à frente privatizaram uma série também de bens a favor de pessoas que estavam em liderança no setor do Estado portanto imagina o Ministério do Polo X tem a empresa ABC então os funcionários desse ministério vão ser civilizados o que essas pessoas infelizmente fizeram? como não sabiam fazer negócios alguns tiveram a capacidade de se adaptar foram autodidatas conseguiram salvar ou tiveram o sorte de fazer boas parcerias outros não sabiam nada de negócios então o que é que fazia? parecia um estrangeiro com uma mala diplomática e um fato mas que esse estrangeiro da terra dele então é um dos ovo dos ovo significa uma pessoa que não tem grande da aldeia mas chega a Angola como camionista mas vê-se já um fato põe uma mala diplomática vai ter que não se o general se quiser eu trato de tudo vamos ser sócios o senhor eu tenho know-how eu vou tratar e tal então o que é que acontecia? em Angola houve alguém que disse Angola não tem ricos não tem ricos Angola tem testas de ferro ricos porque estes testas de ferro estrangeiros é que ficaram ricos é que ficaram com o dinheiro da Angola porque acha que eles morrem eu estou a perceber eu estou a perceber o que diz porque eu tenho que ser sincero em Angola existiam muitos minis José Eduardo dos Santos cada um mandava na sua horta e todos usavam mas mas permita-me mas mas muitas dessas negociadas não aconteciam sem a doença do seu pai não é verdade quem se atrevia? o que? olha até roubaram o terreno dos Eduardo dos Santos conseguiram fazer isso? qual terreno? qual terreno? olha ali perto do Futunga o terreno eu não consigo há um terreno que o meu avô Eduardo fazia a horta porque estava aí o senhor desde 79 o meu avô fazia uma horta ficou aí mais de 20 anos a fazer a horta só o seu e o terreno ficou o meu pai disse bom eu tenho salário condigno então desde que os meus irmãos possam legalizar o terreno e fica a pessoa a quem foi dada a procuração para tratar pôs o terreno em seu nome as instalações onde está a FESA tinham ficado em nome de uma pessoa foi alguém que alertou para ir lá pedir para mudar roubaram o terreno da primeira dama a mim a mim mandaram-me carta do GOI gabinete das obras especiais informar-me que o terreno que eu paguei com o meu dinheiro do meu bolso paguei porque eu aprendi com a minha mãe advogada que não aceita o terreno de graça porque o terreno tem que ser adquirido de forma onerosa tem que pagar não o estado recebe depois de pagar ah não você não pode construir aí nada e vai ter que devolver o terreno porque isto é um príncipe de segurança do futuro de Bela o próprio GOI escreve para mim por tarde e um terreno na estrada da Corimba onde moram pessoas da praia mora todo mundo aquilo é que era para transformarem o terreno eu não duvido do que me está a dizer mas custa a mim e a milha de Angola que naquela altura tenham roubado um terreno ao seu pai roubaram estou a dizer investi que vai descobrir os nomes já estou a dar as pistas é que é impressionante as suas em Angola acho que só tem olha ainda vou dizer uma piada hoje houve um senhor que disse olha se querem todo mundo respeita a questão do isolamento social vocês não podem dizer só para ficar em casa tem que dizer que o Covid provoca impotência sexual acho que a única coisa que o angolano tem medo o homem é impotência sexual não tem medo do presidente não tem medo de prisão não tem medo de nada só tem medo de não conseguir resolver o problema da Luanda 2 Luanda 3 Luanda 4 é verdade e de feitiço que é uma tristeza que é pronto vamos falar agora eu estou a brincar a brincar mas estou a dizer tudo bem tudo bem mas agora um outro assunto o seu pai nomeou o seu irmão dentro do Fonte Sobrano a sua irmã PSA da Sonamal quando é que o meu pai e a que veio o Corandu entre golpes até peado não é isso normal não não eu vou lhe dizer uma coisa vou lhe dizer uma coisa a mim quem me deu a oportunidade de trabalhar na TPA foram duas pessoas quem? um chamava-se Fernando Cunha que era o diretor-geral não tinha PCA TPA diretor-geral da TPA porque também não estava a acreditar que eu haveria de conseguir de facto transformar a TPA 2 e não estava a achar que aquilo ia lá de mim e era um valor irrisório tão irrisório que de acordo com a lei na altura os dossiês só iam ao Conselho de Ministros quando o projeto ou o contrato fosse igual ou superior a 10 milhões de dólares para ter uma noção o contrato foi assinado pela TPA e não foi ao Conselho de Ministros portanto era um contrato inferior para um ano de emissão de programação de gestão de conteúdos da grelha da TPA 2 e formação on-job de 89 funcionários da TPA em permanência portanto não foi nada e na altura o diretor da TPA precisava de fato da anuência ou pelo menos dar conhecimento ao Ministro da Comunicação Oficial que na altura era o doutor Manoel Rablai de fato e confesso que eu também acho que se o doutor Manoel Rablai sonhasse quando a TPA 2 foi ao ar tornasse em 3 meses um caso de estudo porque o ultrapassou inclusive a TV Globo os angolanos só se querem a TV Globo recordo ninguém se tinha TPA ao fim de 3 meses era um caso de estudo porque ultrapassou todas as expectativas todas as audiências ela também ia me dar aquilo porque depois começaram a ver isso é muito mas e tentaram correr com o nome muita coincidência e o nome de ser os filhos do Presidente da República não não são os filhos do Presidente da República não são os filhos do Presidente da República porque como filha do Presidente da República da África da suposta ditadura e roubalheira eu tinha que ter um posto de petróleos eu tinha que estar no bloco girassol eu tenho bloco de petróleo eu estou no bloco de girassol na minha conta tem 50 milhões de dólares não tem filha do Presidente da República angular de petróleo mas não é para ir fazer canal não é para ir fazer cobradas dizer rica onde é que vem a sua riqueza do contrato da TPA o riquinho não é rico a riqueza do riquinho veio da onda de dar o espetáculo do Roberto Carlos e tudo mais de 30 milhões de dólares porque que podem de 30 milhões de dólares e não podiam pagar a mim que comparação por amor de Deus que comparação vou dizer uma coisa o riquinho falou mal e podem alguns vão falar sério mas o riquinho provavelmente movimentou mesmo ou mais dinheiro que a West Side Investment movimentou movimentou e torna a dever dinheiro e eu também devo então o que que o riquinho é mais que eu o que que o LS republicano é mais que eu porque que o republicano pode não ter mais dinheiro que eu eu estudei eu estudei mas explica explica como é que se fica rica na altura em que eu me formei em produção media production que eu fiz formação para criar qualquer órgão de comunicação social e gerir quer imprensa escrita quer radiofónica quer audiovisuais nem as pessoas gozavam as pessoas riam de mim os meus pais tinham vergonha porque os amigos perguntavam mas essa tua filha está estudando o que é isso na curso superior o que há o meu filho está estudando o meu filho está estudando direitos os meus pais diziam minha filha aliás obrigaram tentaram obrigar a fazer economia dizendo minha filha vais voltar para Angola vais trabalhar na TPA a maior parte dos jornalistas até alguns não a maior parte não mas alguns acabam desgostosos na bebida porque é uma profissão difícil as pessoas não respeitam ninguém respeita um camaramén ninguém respeita uma pessoa que vai fazer uma reportagem tu vais sofrer e eu disse olha assim eu não mas como eu estava a dizer não como é que se fica rica com a TPA eu quero perceber isso não mas então desculpa você acha que dois milhões de dólares é rico vocês é que pensam que para ser rico tem que ter cem milhões quem disse isso num país com uma dólar aqui é que só tem dois milhões de dólares não tenho dois milhões de dólares não sou pobre tenho que admitir e sabe por que eu posso dizer sabe por que o presidente da república não tem coragem de dizer que é milionária e eu tenho coragem de dizer que sou milionária porque eu tenho como justificar onde é que eu fui buscar o meu primeiro dólar e alguns que têm dificuldade em admitir que têm dinheiro é porque não tem comprovado onde foram buscar muito bem então o seu primeiro dólar foi buscar logo digamos lá olha o meu primeiro dólar foi buscado numa festa do Miami Beach em 1995 chamou o DJ malvado aqui para lhe dizer porque foi ele que foi lá tocar ele também estava a começar e como é que foi o DJ malvado vai entrar vai entrar no live era o Cláudio Costelinha era o Cláudio Costelinha pá espero que ele não fique zangado enquanto eu estou a dizer que ele no nosso tempo era Cláudio Costelinha então o Cláudio Costelinha estava a começar tinha um que era o Fabi que trabalhava com Jorge Furtado e num computador aí nas traseiras do Miami ele fazia no computador os convites o Costelinha também tocava eu o que é que fazia eu sempre fui muito independente e muito orgulhosa eu nunca gostei de pedir dinheiro aos meus pais eu tinha devia ter 16 anos ou até 17 16 então o que é que eu fiz fazia pensei enquanto todo mundo estava a divertir os filhos dos ministros não sei o que que vinham de fora eu também vinha de fora pelos que vão pelo sul eu vou ganhar dinheiro a custa desses todos o que é que eu fazia dizia olha vou dar a minha irmã tinha uma app beat que na altura era só um um xeringuitozinho era tipo uma barquinha só foi barata que ficava lá e eu falei com o barato e disse pá vocês vão fechar isto no Réveillon posso dar aqui uma festa a gente não disse que ia cobrar tá bem pode vou dar uma festa no Réveillon vai ser o máximo por acaso tem um amigo que era ator ia lá vai vir aí o ator não sei quantos mas vocês vão ter que pagar 100 dólares cada um porque ele vai lá estar coitado meu amigo nem sabe e o André ousar ousar a sua presidência ainda faturei mas pronto também tinha 16 anos era menor de idade também já prescreveu pronto tudo bem e mais e tinha o Sérgio Neto o Sérgio Neto sempre foi aventureiro trouxemos olha ainda bem que já prescreveu isso tudo levamos no avião da TAG na bagagem os fogos de artifícios Sérgio Neto a arrebentar fogos de artifícios a meia-noite eu vamos na festa da Réveillon vai ter fogos de artifício vai ter um artista não sei quem e tem que pagar em antecipado então à medida que as pessoas iam pagando tipo lá para dia 29 é que iamos ir comprar as caixas do frango as bupitas não sei o que não sei o que o Miami tinha lá cozinha não sei o que mais muito bem lucro 5 mil dólares muito bem José está percebido está percebido agora uma pergunta muito concreta tipo tipo trichu era tipo trichu sentiu algum ciúme pelo fato de seu pai ter apontado a sua irmã como peceada só na rola e não ter apontado assim não não porque assim já eu nunca tive pretensão de trabalhar com o meu pai eu sinceramente prefiro não trabalhar com os meus pais porque eu tenho uma personalidade muito forte como devem ter percebido e os meus pais também são pessoas que têm obviamente são mais velhos são pessoas que estão habituados a ter muito prestígio são intelectuais com quer dizer uma trajetória que não podemos deixar de enaltecer e que gostam das coisas que eu gosto e é muito difícil trabalhar com a família portanto eu nunca almejei sempre quis aprender o máximo com os meus pais sempre quis ouvir tudo e o máximo mas nunca almejei trabalhar com o meu pai onde eu sonhei mesmo onde eu sonhei trabalhar com o meu pai sabia que não era diretamente e também é uma coisa que só acontecia esporadicamente uma vez por mês até menos do mandato de Eduardo Sánchez é pelo guerrô político porque eu sempre gostei do assistivismo entrei para a OPA com 4 anos de idade e quando consegui por mim consegui por mim porque o meu pai nunca de Eduardo Sánchez nunca me indicou para nenhum órgão nem para concorrer a nenhum órgão do MPLA nunca me indicou para nenhuma lista eu consegui pela OMA chegar ao comitê central porque eu queria provar o meu pai que eu ia lá chegar e eu acho que talvez eu não tenha gostado porque o meu pai foi depreendido com o meu nome na lista do MPLA na lista da OMA bloqueada em 2008 a OMA e a Jota MPLA tinham uma lista mas se quiser eu acho que a OMA deixa eu terminar a OMA e a Jota MPLA tinha uma lista confiada o partido não mexia eu acho que aí há uma dose muito grande de ingenuidade porque no seu pai a governar este país Angola durante 38 anos a dizer bastava piscar o olho e tudo acontecia quando a Isabel não conseguiu entrar no comitê central porque ela tentou desculpem por que a Mirma Isabel não conseguiu entrar no comitê central ela tentou por todos os lados não conseguiu por que a Mirma Isabel não conseguiu ser segunda secretária do comitê dos empresários a primeira secretária do comitê dos empresários não conseguiu foi barrada por que que a Isabel não conseguiu ser membro do comitê central foi barrada era a mulher mais rica da OMA o MPLA não é brinquedo presidente de partido nenhum Não é brincadeira. Foi barrada a tantas vezes, mas depois passou na Angola. Foi uma entrada... Não, não, não. Uma entrada a conta de um ministro. Muito diferente. Pode ser uma coisa. Não seja ingênuo politicamente. É muito diferente. Não, não, não. Não vou ser ingênuo. Não seja ingênuo. É que a gente tem um ministro. Pode ser uma coisa. Para que a gente... Naquela altura não tenha conseguido entrar no Comitê Central. Mas aí... Não, foi indicada pelo pai. Que é muito diferente. Desculpa dizer isso. Politicamente, eu tenho a minha trajetória e tenho o meu mérito. Por mais que eu diga, ah, cria um porto por bajulação. A verdade é que... Há imagens minhas no Kididi. Lá no fundo, onde não tem água nem luz. Onde tem que se andar em picadas assim para chegar. Lá conviver com as mamás. Há imagens minhas no Quando Cubanga fazer campanha do MPLA. Há imagens minhas no Comitê se apanhar só. Mostro uma imagem da Irene Neto. Mostro uma imagem das filhas de João Lourenço. Aí no sexo com as mamás. A bebeca e sanguá. Eu... Não, não são outros tempos nada. Vamos ser realistas. Eu agora vou com outros. Dizer também a coisa. Eu também me mandava em boca. Chamou o Bocaçal, o Eduardo Santos, a Reina do Comitê Central. Também agora vou falar. Chegavam para as reuniões do partido. Fugia sentar a frente. Fala. Fugia as reuniões do partido. Fugia sentar a frente. Fugia sentar a frente. Por ser filha do presidente Augustinho Neto. Sem ser... O que exigia? Irene Neto. Já viram alguma vez a Irene Neto sentar atrás em alguma reunião? Quantas vezes me viram a mim? Há militantes que não me deixam mentir. Em congresso e em todo lado. E em assembleias. Antes de eu entrar para o Comitê Central. E ter direito a sentar na zona do Comitê Central. Que não é a primeira fila. Quantas vezes me viram a ir exigir um lugar a frente. Nas reuniões do MPLA. A direita estava sempre nas cinco primeiras filas da frente. Não, é verdade. Não é verdade. Nunca ouvimos sentar na fila atrás. Não. Nas primeiras cinco filas da frente comecei a sentar quando entrei no Comitê Central em 2016. Porque eu sou uma militante que levava. Porque agora até com tanto medo que eu tenho da juventude. E desculpe dizer. Eu não quero ter falsa modéstia. Mas mulher jovem. Militante do MPLA. Desculpe dizer. É muito difícil. Como eu digo que haja outra. Que esteja com mais balanço do que eu. Por isso é que tiveram. Que suspenderam a minha militância por dois anos. Estavam com medo de quê? Muito bem. Estive. 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 A sua militância está suspensa. Isso dói no coração demais. Não dói. Não. Estabe o meu alívio. É um alívio. Eu já não vou estar lá. Espera. Espera. Eu vi uma notícia há cerca de 30 minutos. O presidente da Assembleia está a receber ajudas de residências. Ou seja, 14 milhões de quase meses. Ou seja, cerca de 34 milhões de meses para despesas domiciliárias. E este valor vem recebendo todo o seu tempo, todo o seu procurso que está na Assembleia. Desde o tempo do seu... Desculpe, desculpe. Desculpe. Um ponto de ordem. Um ponto de ordem. Ah, não. Um ponto de ordem. Desculpe, mas eu tenho que interromper. Apareceu um maluco aqui. Hã? Que escreveu. XZ lembra-se do rapaz que mandaste matar? Olha, é o meu senhor. O senhor não brinca com coisas sérias. A informação é crime. Tudo bem. O senhor pode estar aí com um nome falso. Nós também sabemos que há orientações... Porque eu também falo... XZ, não ligue porque... Não, não, desculpa. Não, desculpa. Não. Há pessoas que vêm sempre aqui orientadas, criarem este tipo de opinião. Então, atenção que é assim. Brincadeira tem limites. Brincadeira tem limites. Se a pessoa... Se a pessoa que não é uma criminosa em Angola, sou eu. Muito bem. Então, vamos brincar com coisas sérias. Muito bem. Está feito o reparo. Mas pode prosseguir. Não. São atuações graves. Já que terá fim a reparar o debate. Certo, certo, certo. Estava a falar. O que eu interrompi. Não. Eu estava a dizer... O presidente da Assembleia recebe de ajudas domiciliares de 100 milhões de quantas, 34 mil euros para as suas despesas domiciliares. E isso desde o tempo do seu pai. Que recebeu... Mas olha... Desculpa, clínica. E eu pergunto. Eu pergunto. O fato da sustentação da Assembleia dói-me a alma. E pretende... Olha. Pretende voltar ao seu posto. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu nunca... E olha, eu vou citar nomes. Há camaradas que podem chamá-lo. Porque sentaram ao meu lado na Assembleia durante anos. E que sabem. Há uma camarada chamada Guilhermina Manuel. Até foi secretária de Estado da Juventude. Ela sentou ao lado. Essa senhora, esse estumonho, como eu odiava estar ali sentada. Como me custava. Sabe por quê? Porque eu sentia que nós produzíamos muito pouco. Parecia que estava ali numa cadeira de forças. A ouvir um monte de nada. A ouvir um monte de intervenções de bajulação. Outras intervenções de desespero da oposição. A querer também ser ouvida. E às vezes também aumentar com mentiras e tudo mais. E que eu sentia... Meu Deus do céu. As empresas que eu deixei lá fora. Que eu pus a pessoa para gerir. Que não vão crescer. Tanto quanto poderiam comigo lá. Se calhar precisavam mais de mim. Mas por outro lado pensavam. Espera aí. Alguém também tem que estar aqui. Porque éramos muito... Quer dizer, vamos... Então eu digo... Sente-se atraençoada pela bancada parlamentar do MPLA. Sente-se atraençoada pelo MPLA. Agora, uma coisa é certa. Ninguém gosta de mentiras. Eu, pelo menos, não gosto de mentiras. E a maneira como fui afastada. De maneira inconstitucional. Aliás. Aliás. Se formos a falar ao pé da letra da Constituição da República. Eu ainda sou considerada deputada da Assembleia Nacional. Porque. Fui afastada. Com uma cabala. Que está provada e comprovada. Criaram um processo. De perda de mandato. No qual. Alegaram que tinha havido um inquérito. Inquérito este. Por qual nunca fui chamada. Nunca fui ouvida. Alegaram que eu abandonei a Assembleia Nacional. Por ausência injustificada. Prolongada. E sem justificação. Quando. Eu saí com a autorização. Da Assembleia Nacional do país. Sempre justifiquei. Com atestados médicos. Os afianos todos sabem. Que há pessoas da minha família direta. Segunda lei. Mas tu saí. Tu saí. A lugar do que? A lugar do que? A lugar do que? Não. Eu por acaso. Por acaso. Saí. No dia. E digo a data. Eu saí. No dia. 14 ou 15 de dezembro. 2018. No período de férias parlamentares. Do Natal. E. Posta. Antes disso. Já tinha sofrido a minha. O deputado Kononoka. Que. Sentava ao meu lado na altura. Perguntou-me. A lei do repatriamento de capitais. Da maneira como foi trovada. Eu não concordava. E na altura de levantar a mão. Para dizer que eu voto a favor. Eu não levantei a mão. Comecei a cursar o pé. Começou a mandar uma grande comissão no pé. Não conseguia levantar a mão. E o deputado Kononoka. Perguntou-me. Por que que eu não cutei? E eu disse que tinha uma comissão no pé. E ele perguntou. Você sabe quantas pessoas. É que já foram assassinadas. No 27 de maio. Por causa dessas atitudes. Como você está a ter aqui agora. E eu disse. Deputado Kononoka. O senhor também sabe. Que qualquer um de nós pode sair daqui. E também pode morrer atropelado. Já também daqui a bocadinho. Não sabemos quem vai primeiro. Sou eu. O senhor. Porque sou Deus. É que eu preciso. Quem vai primeiro. Quem vai depois. E disse-lhe mais. Disse-lhe. O senhor também esqueceu. Que a nossa. A sua primeira dama. Só não morreu no 27 de maio. Por um tris. E hoje em dia. É a mulher mais poderosa do país. Você não brinque com a vida. E com Deus. Porque sou Deus. É que sabe quem vai primeiro. O Papa João. Eu não me sinto atraiçoada pela bancada do MPLA ou não? Não me sinto atraiçoada pela bancada do MPLA. Eu sinto que a bancada do MPLA. Mas está a dar um capital político. Sem igual. Porque a bancada parlamentar do MPLA. Qual é o capital político? Qual é o capital político? O capital político. É assim. Para já eu ficarei para sempre na história da luta pela democracia em Angola. Porque provei que não faço tudo para me manter no cargo. Porque com as ameaças de morte que eu sofri. Depois de sair do país. Tudo o que estava a viver. Acabou por ocasionar a doença. Uma doença. Cabe. Num dos meus filhos. Fora. O meu pai por acaso estava fora. Ou estava fora. Na altura. Também em tratamento. Eu depois enviei justificações. Pela razão. Portanto. A razão pela qual não regressava. Entretanto. Começaram a fazer chantagem. Ah. É melhor. Ah. Aliás. Entretanto. Coincidentemente. Surge um processo da CNC. Que põe o meu nome. Põe o meu nome. A dizer. Que eu recebi dinheiro da CNC. Tudo mentiras. Ah. Ela também fez parte do processo da CNC. Recebeu dinheiro. Tive que ouvir. A internet. Tive que ouvir para as redes sociais. Porque estou banida de me defender dos órgãos públicos de comunicação social. Nós sabemos como é que confia no nosso país. Na minha própria. No meu próprio órgão. Onde eu tenho ações. Que é a vida TV. Os meus próprios sócios. Chegaram a banir. Não aceitar e fazer cobertura. Do aluno a 35 graus. Com medo do executivo. Com medo. A dizer que estavam a perder anunciantes. Chegaram a tentar fazer. Passar as minhas ações para o nome de outras pessoas. Porque estavam a viver com a situação. Ou pelo menos alugaram isso. E ainda chegaram a fazer um comunicado falso. A dizer que eu já não fazia parte da vida TV. Tudo por medo. Porque assim. São meus familiares. São pessoas que conhecem. Outro que eu conheço desde a barriga da minha mãe. Como se fosse um irmão. Quando é a tua família. Tem medo. Porque todo mundo tem medo de morrer. E eles estão em Angola. Então. Como é que é? O que é que o MPLA está a conseguir? O MPLA está a conseguir fazer de mim. O mesmo que o MPLA. Do tempo que o Eduardo Santos. Conseguiu fazer com o Luat Iberão e o Rafael Marcos. Estão a fazer de mim alguém. Que está a lutar. Por uma abertura maior. Eu estou na história de Angola. Para além do Nito Alves. Como a outra outra militar. O MPLA. E o membro do Comitê Central. Que foi o povo. Esta comparação não é possível. Esta comparação é possível. É possível. É possível. Porque o Luat Iberão e o Rafael Marcos. Foram presos pelo regime. O seu pai era presidente de Angola. Não. E eu. E eu. E eu. Fui. Fui. Levei um golpe. Aliás. O país Angola levou um golpe. Contra o Estado. Que dá cadeia. É um crime gravíssimo. Ao pegarem. Excluírem. Da Sena Nacional. Um deputado que está eleito. Não importa por quem. Em que circunstância. Mas está eleito. Está em funções. Porque o presidente do partido tem medo. Que esse deputado. Quem é X. É dos Santos. Seja delegado ao Congresso do MPLA. Todas essas coisas. Mas, Iberia. A tivesse a memória do MPLA. Está preocupado com o símbolo. Eu não acho. Eu não acho. Eu tenho a certeza. Quero eu. Eu não acho. Eu tenho a certeza. Quero eu. Como muita gente hoje em dia. Até um áudio da X. E do Santos. Faz o MPLA. Faz o MPLA. E para a TPA. Faz um membro do secretariado. Do buro político. O Camargo Pinto Andrade. E para a TPA. Porém. Faz o ministro das relações. E dar uma entrevista. A RFI. Como foi o ministro. As conselhos que foi exonerado agora. Dizer que eu estava inventado. Então. Isto quer dizer que eu sou uma mosca. E um mosquito. Como disse. No momento. É cagado. Estou para brincar. Politicamente. Desculpa. Mas a X. Zé do Santos. Já provou. Que mesmo sem o Zé Eduardo do Santos. Já não é mosca. Nem mosquito. Desculpa. Podem me perder. Podem me matar. Mas já não sou mosca. Nem mosquito. A X. Está sendo um autêntico narciso. Dá a exagerar. Mas pronto. Desculpa. Não estou a exagerar. Eu não estou a exagerar. Eu estou a fazer uma leitura. Das coisas com o Sam. Quando não tinha espaço. Também não abri a boca para dizer isso. Então. Bem. Zé. 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 Houve nomeação da semana passada. Ministro de jovens. Agora. Os ministérios foram fundidos. Foram anexados. Como sabe. Cultura. Não. Mas eu não concluí. Desculpa. Qual é a sua opinião? Não. Não concluí. Porque muita gente não é militante do MPLA. E não conhece a realidade. A realidade é a seguinte. Para ser delegado ao Congresso do MPLA. Porque eu estava a explicar. Para ser delegado ao Congresso do MPLA. Tem que ser das três uma. Ou membro da direção do MPLA. Que inclui ser deputado pelo MPLA. Portanto. Ser deputado da Assembleia Nacional. Portanto. Do país. Mas eleito pelo MPLA. Ou ser membro do Comitê Central. São delegados automaticamente. E o que é que é delegado ao Congresso do MPLA? Os delegados são as únicas pessoas. Que têm direito a palavra. Têm direito a voto. E que têm direito a serem candidatos. Naturalmente. Porque ele já é delegado. Aliás. Muito bem. Ninguém. Pode ir ao Congresso do MPLA. O candidato não for delegado. Então. O presidente João Lourenço. E essa direção do MPLA. Com medo do peso que têm em Angola. No MPLA. Em África. O nome dos santos. Estavam a lutar para poder tirar do caminho todas as pessoas ligadas a Eduard Santos. Sobretudo. Descobriram. Depois de se afastarem do Comitê Central. Também. Ilegalmente. E em violação aos estatutos do MPLA. Porque os estatutos do MPLA. Dizem claramente que. Os membros do Comitê Central. São eleitos em Congresso. Tal como o presidente do partido é eleito em Congresso. Só o Congresso do MPLA é que pode deliberar o afastamento do membro do Comitê Central. O presidente do MPLA não tem. Não tem legitimidade. E não tem poder. Para afastar o membro do MPLA. Para tirar um membro do Comitê Central. Porque o membro do Comitê Central. É equivalente a um deputado. Do partido. O presidente da República não tem legitimidade. Para expulsar um deputado do partido. E quando faz isso está a violar a Constituição. O presidente do MPLA não tem legitimidade para mandar. Afastar um membro do Comitê Central. Quando faz isso. Muito bem. Muito bem. Está a possibilidade. Está a possibilidade. Não. Não. Está a possibilidade. Está a possibilidade. Está a possibilidade. Não tem ideia. A ideia fica. Então. Violou o presidente do partido. Sentou-se mesmo ele pessoalmente. Depois foi ingênuo. Porque se tivesse mandado aviso. Podia dizer que eu não sabia. Mas não. Foi pessoalmente. Sentou no bureau político. E deliberou. Presidiu a deliberação. Do meu afastamento do Comitê Central. E como sabiam. Para além de me afastar do Comitê Central. E fazerem aquela tramôia. Inconstitucional. Para me afastarem da Assembleia. Que de certeza será anulada pelo Tribunal Constitucional. Porque foi inconstitucional mesmo. E não há dúvida quanto a isso. Pensaram. Não. Mas ela pode concorrer pela base. Porque eu sou membro do Comitê Nacional da OMA. Eleita. Eu era membro da Comissão Executiva. Do Comitê Provincial do MPLA de Luanda. Pedi para sair. Assim que entrou o doutor Luter. Eu pedi para afastar-me da Comissão Executiva. Mas sou membro do Comitê Provincial do Luanda. E ainda podia concorrer a delegada ao Congresso. No Comitê Provincial do Luanda. E não. Ao menos de se tornar. Esta mídia é muito perigosa. Pode haver alguns malucos na base que apostem nela. Então temos que responder à militância dela. Por causa de suspeito de uma militância. A suspensa não pode participar em reuniões do partido. Então. Isso não é medo. Isso não é medo é o quê? Desculpem lá. Mas vamos fazer leituras políticas. Muito bem. Isso quem pode responder é o meu afastamento. O seu pai, o seu pai, o seu pai, não quero usar o termo, ordenou ou mandou fazer. Mas qual é a sua opinião sobre essa Constituição que é horrível para todos os angulares? É horrível mesmo. Desculpa dizer isso. Eu também. Eu serviu ao seu pai. Não, não, não. Deu muito jeito ao seu pai. Vá apontar o deputado João Pinto e os outros deputados que estavam lá sentados na Assembleia. O que é que eu achei? Como é que eu me senti? Quando nos prenderam... A gente não disse nada publicamente. Mas eu não precisava. Eu podia dizer diretamente ao presidente do partido. Eu podia dizer diretamente... E disse o quê? E disse o quê? E disse o quê? E agora? Eu não queria que não fazia sentido nenhum os deputados estarem fechados aí na Assembleia. Sem poderem fazer a fiscalização. Porque logo que entrei, a primeira coisa que quis fazer, porque a minha comissão sempre foi a comissão, que também tutela a educação. Educação, comunicação social, cultura, assuntos religiosos, ensino superior, porque na altura também tinha juventude e desportes. O que foi, numa deputação do E-mail, saber por que não se imprimam os livros em Angola? Por que continuávamos a importar os livros? E como é que os livros iam parar a rua? Por que só se chamava a polícia e não se fazia um inquérito para saber como é que os livros iam parar a rua? E não íamos nos sítios. Vamos lá, tirar satisfações e indagar. Mas nós, contamos a ser coibidos. Já nos deixávamos. Vamos à Constituição. Eu tenho aqui a Constituição. Onde é que ela está? Constituição e indivíduos. Quer dizer, deixar... Não, foi o Ordem, não foi a Constituição. Foi o Acorda. O Tribunal Constitucional aprovou. Que dizia que os deputados não tinham nada que fazer fiscalização na rua, que só tinham que ficar na Assembleia a aprovar o Orçamento Geral do Estado e fiscalizar o Orçamento. Mas como é que eu vou fiscalizar? A pergunta que eu lhe fiz, eu estava lá dizendo que esta Constituição que está aqui, a Carta Magna, serviu muito bem ao seu pai. Mas serviu ao meu pai? Não sei se serviu tão bem ao meu pai, porque não é o meu pai. Não, não, vou lhe dizer. Sabe por que eu lhe vou dizer que talvez não tenha servido tão bem ao meu pai? Porque não é o meu, não era o meu pai. Que andava nos jatos, com as rabudas lá dentro, bonitona, a ir assistir o jogo. Gasta 80 euros, as outras são 50, 70 euros. Então eu até, vocês já sabem que os deputados ganham bem. Isso é uma coisa. Agora, quem já viu a XZ do Santos até subir num jato privado com amigas e paibiza? Quem? Quem, quem? Quantas filhas do governador davam boletas às amigas dela? Eu assisti a minha boleta. Eu assisti a campanha boletas dos filhos dos governadores. Quais filhas? Ah, não, eu também não posso sujar assim as pessoas, cada um sabe da sua vida. Eu também não sei se o dinheiro era delas ou se era roubado. Então eu não posso estar a difamar ninguém. Eu só falo do que eu vi. Então, os Eduardo dos Santos aí foram chamados no palácio. Ao darem o nome do senhor, como o chefe mandou, esse terreno é da XZ, esse shopping é da Isabel, esse shopping é da Ana Paula, esse terreno é de não sei quem. Ah, o terreno é para a XZ não gosto. Mas eu, para andar de jato, eles já tinham como dar boleia. Cadê o meu bilhão de dólares? Eu também quero. Então, vocês tomam essa fama toda sem proveito. Onde está o meu bilhão? Por que esses executivos ficam aí a mandar pessoas para televisão e não sei o que difamar as pessoas falarem de mim? Ponham o dinheiro na minha conta, depois falem. Sim, pelo menos, três fama e proveito. Pronto, Sonangon. A sua irmã foi apreciada Sonangon. Isso está correto na sua ótica? Está. Sabe por quê? Está correto por quê? Está correto. Tem concurso público? Não, por quê? Quem é? A sua irmã é a humaniciente, a humaniciente do país, foi lá por lá. A minha irmã, por caminhos tortos ou corretos, adquiriu experiência, adquiriu experiência que eu não adquiri, por exemplo, em gestão de grandes empresas. Digam-me lá quem estaria mais habilitado do que Isabel Tuchantes para gerir a maior empresa do país. Aliás, só peraí, Irlander, 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 uma coisa, qual é a empresa, peraí, fora do setor financeiro, qual é a empresa comercial mais lucrativa de Angola? Incluindo a Sonangon. Respondam, por favor, quem está assistindo o live e que saiba, ajude o Irlander. Fora do sistema financeiro, qual é a empresa comercial, a sociedade comercial mais lucrativa de Angola? Já sei que vai falar da Unitell. Vai falar da Unitell, já sei. Quem foi a PCA esses anos todos, esta empresa, Isabel? Como é que uma Unitell consegue mais lucro, entregar mais lucro aos acionistas do que a Sonangon? O que o engenheiro Inovicento, o engenheiro Dr. Lemos, faziam com o dinheiro da Sonangon? E a Sonangon havia anos que vinham ao público entregar lucros de 200 milhões de dólares. Uma empresa que movimenta bilhões, 40 bilhões, não sei o quanto, vai entregar lucros de 200 milhões? A Unitell chegou a entregar lucros de 500 milhões? Aos seus acionistas, que já sabemos que a Isabel Tuchantes era apenas uma das acionistas, não é dona? Então, quem é que tem mais capacidade de tal? Eu sou o presidente da República. O engenheiro Mano Vicente, o engenheiro Lemos, o engenheiro da vida, viram lá. O lucro que estão a entregar é 200 milhões. A Isabel, na Unitell, está a entregar 500 milhões. O homem que está no BAI está a entregar 500 milhões. Quem é que eu vou chamar para me ter a enfrentação? Vamos buscar um desses dois. Se nós tivermos aqui um recurso histórico, falar da condição da Unitell, como foi constituída, com os fundos da Sonangon, eu acho que não será bom isso. Vou ser sincera. Sabe a história que eu sei da maneira como foi construída? E digo-lhe mais. Quando a minha irmã foi nomeada para a Sonangon, eu fui contra. Eu fui, confesso, fui contra. Porque a próxima vez ninguém ouviu nada. É, mas não é pela é assim. A bajulação fala alto. Espanharam que sou invejosa, que eu queria também ir e não sei quantos. Porque são bajuladores. Porque hoje em dia já sou invejosa, mas é do presidente João Lourenço. E já a Isabel também é bandida e é invejosa. Antes a Isabel era o máximo, a invejosa era eu ou eram outras pessoas. Portanto, a bajulação rola solta e nós sabemos. Mas, voltando a falar da questão da Isabel e da Sonangon. Eu não concordei, mas por uma questão de sensibilidade política, porque só faltava pouco mais de um ano ou alguma coisa, para José Eduardo Santos, que por acaso vem a ser também nosso pai, sair do poder. E eu sabia que haveria de haver, aproveitamente, até porque a Isabel tinha tido uma cara brilhante no setor privado. Brilhante. E quando eu digo brilhante, é porque a compara com as outras pessoas que tiveram as mesmas opções que ela, ela ultrapassou todos. Porque o Tulumba teve mais crédito. O grupo Miamop teve mais crédito que o Isabel dos Santos. O próprio senhor Capaia teve talvez tanto crédito, ou bastante, que também podia ter brilhado mais. Apesar do que o Capaia, desculpa, não gosto também de falar mal das pessoas à toa. Eu não conheço bem a atividade dele, mas pelo que eu vi de pessoas que avançaram projetos, é um empresário capaz. É diferente do Tulumba, não sei quem. Pode ter muita disponibilidade acumulada, mas é diferente. Também não podemos falar mal de tudo e de todos. Mas outros, por exemplo, o doutor Mosquito teve crédito de apoio do Governo do Estado e equiparado a Isabel dos Santos. O doutor Mário Xavier, muito, muito apoio. Então, vamos crucificar. Ah, foi errado, foi o Estado que deu. Não importa. Mas daqueles a quem o Estado deu a Isabel, fez. Então, está aí as coisas. Tudo bem. Tudo bem. Era ponto da posta política, mas hoje em dia, até hoje em dia, e digo, por calhar, a Zé Eduardo dos Santos fez aquilo já a saída, porque já não podia confiar em mais ninguém. Todos em que o Estado, quando não desviavam, usavam o nome dele, quando não usavam o nome dele, não respeitavam, só faziam o que queriam, usavam o nome do senhor, e o senhor é que ficava com ônus, que ficou com ônus. Então, eu suponho que já tinha experimentado tudo e decidiu, olha, também já estou na mesma saída, vou pôr pessoas que eu confio, vou pôr os meus filhos. Mas também Isabel... Já não podia ter mais ninguém. Mas também Isabel não foi a melhor opção, porque também houve um desvio, aparentemente, antes de sair, também houve um desvio. Olha, desculpe dizer isso, mas eu, enquanto pessoa pragmática, só acredito no que eu vejo. E ainda não vi provas do que houve um desvio. Houve pagamentos de faturas. Então vamos voltar ao Wikileaks. O Wikileaks não. Não, não. Houve pagamentos de faturas, de serviços que, de facto, foram prestados. E é normal, a maior parte das pessoas, quando são demíticas, e que assumiram o compromisso, deram a cara, é normal, eu dei a minha cara para a determinada empresa. Foi eu que fiz o contato. Eu, antes de ter isso, tenho dinheiro em caixa, vou já pagar tudo. Pelo menos. Eu não tenho essa pessoa de olhar para mim de, poças, contrataste a minha empresa, puseste uma época de serviço, agora estou falida para o que faz a de ti, que me bastes para ali, para fazer o coiso, prestá-lo no serviço. Eu vou tentar despachar. É normal, o instinto natural do ser humano. Isso não está provado que seja crime. Vou levantar uma questão moral, porque, afinal de contas, a senhora é até amiga, não sei o quê. As crimes ainda não vimos. Pronto. Quer dizer, não é uma questão moral. Não é uma questão moral. Isso deu te, logicamente, não está por reto. Mas os serviços foram prestados. Os serviços foram prestados. Não interessa. Ela já tinha acessado funções. Não, não, não. Mas é assim, atenção, talvez eu esteja errado. Mas, tanto quanto eu sei, as suções cessam a tomada do posto do próximo titular. E o titular seguinte ainda não tinha tomado posse. Eu, por exemplo, a Assembleia Nacional, se acabar o mandato, mas o estado de emergência, por exemplo, houver um estado de emergência que continuar há mais de seis meses. Não, não, não. Enquanto os outros do próximo tomarem posse, aquele fica lá. Esse exemplo não é válido. Que são casos secunais. Não, não. Não foi caso. Não, quando uma pessoa exonerada até vir o outro, ele fica a fazer gestão corrente. Pagamento de dívidas passadas, gestão corrente. Ela não assinou contrato, não. Pagou dívidas passadas. Está um conveniente. Está um conveniente. Não é conveniente. Muito bem. Até na tua casa, tu diz a empregada, vai trabalhar até o fim do mês, vai embora. Mas ela vai continuar a cozinhar. Ela sabe que vai embora, que vai vir outra. Mas ela não... Até a empregada da tua casa, estou a falar terra a terra com o povo que está a ouvir e que talvez não entenda muito como costas. A empregada da nossa casa, ela vai embora. Porque chegamos a um acordo muito satisfeito. Olha, minha senhora vai embora, mas vai fazer até o fim do mês. Vai dar o mês, aquele mês que eu tenho que lhe dar. E depois vai ser substituída. Então, aquele mês que eu lhe dou, ela tem que ficar de braços cruzada. Já não cozinha. Já não vai espor. Já não paga o homem do gás. Já não paga o homem do gás. Tudo bem, tudo bem. Mas porque isso é curioso, porque os seus irmãos que tiveram todos a mesma ação façam exonerações. Até onde li, o Zeno também teve o mesmo comportamento. Todos. Olha, vamos investigar todas as questões do gás. O rei Ló, o Marcos, ela transferiu dinheiro. Olha, desculpa, eu até adivinharia que a própria camarada Ana Dias, o próprio camarada João Lácio, quando deixaram os seus cargos porque pediram passeios durados ou porque foram transmitidos porque as pessoas também deixaram todos pendentes o máximo possível resolvidos. É normal a pessoa querer deixar a casa o mais arrumada possível quando vai para outro sítio. Eu também. Estou a trabalhar num sítio. Tenho pagamentos que tenho que fazer. Há trabalho que tem que ser feito. Eu vou deixar o máximo feito. Enquanto não venha o próximo, qual é o problema? E ela não pagou para ela própria, pagou para o pessoal dos serviços. É a minha opinião. Eu acho que não vai defender o indefensável, mas tudo bem. Assim, Tizé, neste momento de crise mundial, o país está... Estamos todos preocupados. Olha, amada, há uma amada que diz que era a minha droga. Sabe qual é a minha droga? É o amor, minha querida. A minha droga é de graça. Não, mas e para me transmitir? Não, mas e para me transmitir? Eu vou te dar o que isso. Agora, só para dizer, a minha droga é de graça. E é uma coisa muito engraçada, porque o subidão que ela dá é quando tu dás, não é quando tu tomas. Então, quer sentir a minha droga? Faça solidariedade. Ama o próximo. Vai sentir a minha droga? Sobra, mas sobra. Sente uma paz espírita. Me vai. É assim, vou voltar a um conselho muito fálido. É assim, essas coisas, nós estamos expostos a comentar. Uma pausa. Portanto, não vale a pena ligar muito a isso, porque eu quero ser insultado a todos os níveis. Portanto, não ligo muito a isso. Bom, mas é assim, eu sou pai. O seu pai está em Barcelona, tem um sábado, não é? Então, o seu pai não faz um comentário com o povo familiar neste momento de crise, de dor, que nos abandonou num avião da TAP, nem usou o avião da TAP. Olha, eu não aconselharia o meu pai a fazer nenhum comentário, porque ainda pode... Eu não sou patriota. A sombra dos ex-doados antes assusta. Eu aconselharia com o mesmo a não dizer nada, senão a gente já vai, olha, o caso do Zelo que está parado, olha, vai já sair uma sentença daqui a bocado, é para eu mesmo aqui onde estou, daqui a bocado, é para... Então, é melhor deixar mesmo o camarada... Mas o senhor assusta quem? Assusta quem? Nós sabemos quem é que fica assustado. Eu não sei, eu não sei. Cada vez que o Zelo faz um pronunciamento, vai presa, é melhor ele ficar quieto. Mas não acha que nesse momento de dor, o seu pai não devia mandar uma carta ou uma mensagem no YouTube ou no Facebook? Angola tem presidente da República, porque o presidente da República tem bem o seu papel de tanta nação. E o presidente já deixou muito claro que não gosta. Só que tem Instagram. E o presidente da República já deixou muito claro que não gosta nada. Que nenhum membro da família de Santos ou ninguém que faça lembra de Santos apareça para dizer nada. Assim que eu estou aqui a falar também não gosta, não vai gostar. Ele nunca disse isso e os verbos nunca dizem. Olha, disse isso. Olha, disse... Isso é a sua função. Disse, disse por outras palavras e disse mais, deu orientações que violaram a separação dos poderes e a Constituição do poder, porque foi para a reunião do Comitê Central. Dar orientações aos membros do Comitê Central presentes e que são deputados que deviam expulsar a vasta do Parlamento. Deputados, entre aspas, que têm conduta indecorosa nas redes sociais. Existe mais algum deputado que, de acordo com os parâmetros daquilo que a velha guarda foi apelada, tem conduta indecorosa ou incurada nas redes sociais. Não sei, talvez hajam vários, mas a verdade é que só houve uma deputada que foi afastada ilegalmente. Eles, como queriam tanto cumprir os desidratos do chefe bajular, como não tinham matéria para fazer uma expulsão como cabo, só podiam fazer uma suspensão temporária do mandato de acordo com a situação. Mas queriam fazer o trabalho bem feito. Até inventaram um encarito que não, havia. Fizeram uma burla, arriscaram em saírem para a cadeia quando saírem de deputados e pedirem a imunidade para cumprir as orientações que receberam do presidente do partido no Comitê Central. Fizé, 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 eu peço desculpas se você acelerou a dar essa novidade, mas sabia que o Eduardo Santos é um homem muito impopular em Amor. Desculpa, mas eu não acordo consigo. José Eduardo Santos, não há nenhum líder, não há nenhum líder que governe, nem que sejam dois anos e que seja amado por todos. João Lourenço também é muito impopular em Angola e também é muito popular aos olhos de outros. Todos vão ter, quem segue, vão ter os detratores. Não se esqueça, o maior inimigo, entre aspas, J. Vimbi, foi José Eduardo Santos. Portanto, José Eduardo Santos foi sempre impopular aos olhos da maior parte dos militantes da Unita e continua a ser. E a Unita tem mais de 30% dos assentos no Parlamento, 30% da população do canto da Angola. São mais de 3 milhões de pessoas. É natural que 3 milhões de pessoas não gostam de dizer isso. É muita gente. Pode mostrar muita impopularidade. Fora o dinheiro que gastam, que deviam estar a gastar em solidariedade, para ficar a comprar saldo para jovenzinhos, para criarem perfis falsos, cada um tem 20 perfis, e a insultar e falar mal e sugerir o José Eduardo Santos para criar opinião e dar a entender que o José Eduardo Santos é impopular. Mas cada vez que aparece qualquer coisa do José Eduardo Santos, aparecem mil pessoas a dizer que têm saudades. Eles são impopulares muito questionados. Muito bem. A Tiseza fez muito saldo que sugeria que votaria na Unita. Continuou a pensar assim? Ou foi uma interpretação nossa? Não. Eu disse e repito que e aos mais ainda, depois de eu ver e ter confirmado que eu fiz questão de ligar para o meu, eu ainda chamo o colega enquanto o Tribunal Constitucional não der a resposta do meu pedido de impugnação de ver uma deputada. Até porque é óbvio que foi inconstitucional a resolução da minha perda de verdade. Então liguei para o meu colega, Nelito Icuíco, e perguntei-lhe se era verdade que ele tinha sido proibido de fazer a entrega dos bens pelo governo provincial. E o deputado confirmou que retiveram-nos tentaram depois, como eu disse. Não tiveram. Foi confirmado. E eu fiquei triste. Vamos ser pragmáticos. Tendo em conta. A Kizem hoje votaria votar no MPLA. É o que eu estou a dizer. Tendo em conta. Eu voto sempre no MPLA. Repito, se as autarquias fossem hoje em Luanda, porque eu sou de Luanda, e eu tivesse que escolher entre o cabeça de lista da Unita, que é o Nelito Icuíc, ou o Luter, que tentou inviabilizar a entrega dos nativos e depois só deixaram continuar a dar os nativos porque viram que estava a ser filmado e começaram a pôr nas redes sociais. Mas tentou impedir o ato de solidariedade de, ainda por cima, deputados eleitos. Como é que uma polícia vai tentar retender deputados? Isso é um abuso contra... Isso é um crime contra o Estado. É um crime contra a Assembleia Nacional. Então, só só... Eu preferia a Vem Branco. Mas posso obrigada? Se não avesse voto em Branco tivesse que ser o Nelito eu hoje votava na Unita. Porque, desculpa, o que o camarada Luter fez não se faz. Tudo bem. Mas a Xé passou pela mesma situação com o Nen. Também. Como também enviou como também quando enviou os nativos para o Nen, a sua organização, não sei, não consigo agora precisar. Não, foi um grupo de organizações. Pronto. Como vê, como vê, isso não é uma questão pessoal. Sendo a Xé do MPLA também passou pelo mesmo bloqueio que passou, por exemplo, a Unita. Não, mas eu passei por esse bloqueio do MPLA por ser filha do Zé Eduardo dos Santos por ser a Xé dos Santos que é a tal senhora que está a dar medo não sei porquê. Aliás, sei porquê a idade também conta. Não estão com medo porque, desculpe, vamos ser realistas. Angola é um país onde 70% da população tem menos de 35 anos de idade. E eu tive a sorte de ter começado muito jovem. Entrei muito nova na OMA. E a OMA e por acaso na altura foi o camarada Bento Bento que me deu esse conselho e disse, olha, tu és muito madura. Não vai mais para a Jota. Vai já para a OMA. A OMA tem que estar a partir dos 18 anos de idade. E eu fui. E eu disse, não sei o que, comitê provincial. Eu disse, não, não vai queimar etapas. Vai militar na OMA do teu bairro. Vai lá na OMA da Miami. Fui. Eu sou, isso em 2003 ou 2000 e... qualquer coisa assim. Eu sou, entro como membro do comitê provincial do Luanda. Acho que já em 2016. Porque puseram uma queimar etapas e disseram, não, aqui ninguém... E a senhora da OMA da Miami já disse, a camarada, vou dizer o nome dela, Beatriz Alonso. A camarada Beatriz Alonso era a chefe da OMA da Miami. Ela disse, olha, você tem um problema. Porque ser filha do Eduardo Chante é uma grande vantagem, é uma grande desvantagem. Porque você vai ser sempre acusada de estar nos sítios privilegiada por ser filha do seu pai. Você é obrigada a passar todas as etapas e a comer mais areia que os outros. Para amanhã, quando atirar na cara que você é paracidista, olha, como a senhora eu agradeço até hoje. Porque se eu hoje só poder dizer o que eu estou a dizer foi porque ela me impediu, impediu os meus violadores de me pôr em paraquedas em algum sentido. Muito bem. Resumindo, a Kizé hoje morda a mão que lhe deu de comer, votaria na unita e não votaria na unita. Desculpa, eu não mordo a mão que lhe deu de comer. Não mordo a mão que lhe deu de comer. O empelaco comeu muito e bebeu muito da imagem do rosto que meu pai é desgotarem, cansarem o senhor. Para tudo é o Zé Eduardo Santos. Para o bem é o Zé Eduardo Santos. Todos os propriedades da Angola, até eu não tinha cargo no governo, eu que nunca fui do meu político, tudo era da XZ. O Catamboa era da XZ, a XZ vai partir as casas do Catamboa. No Zango, a XZ vai partir tudo porque vai fazer um condomínio. O shopping da Marginal é da XZ. A Móvisel é da XZ. O prédio não sei o que é da XZ. nenhuma dessas coisas que eu citei aqui tiveram nada para vir comigo nem sou sócia de nada. Muito bem. Zé, então o empelaco já custou da nossa cara e dos nossos nomes. Muito bem. Zé, aquelas tuas amigas do TicLab que usavam carteirinhas na Gucci debaixo do Soval. Aquelas são tuas amigas. Vocês misturam amizade. Vocês misturam camarada com amigo, colega da Gucci. que estavam sempre contigo na revista não. Não, 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 não. Mostrem a revista a cara que estava com essas pessoas. Eu tenho revistas aí, vou procurar a revista reportou uma atividade de uma associação porque assim, ninguém faz assim, não existe associação unipessoal e as associações são coletivas e são públicas. Na minha associação tinha testemunhas de Jeová, tinha pessoas da igreja da Mamatina, tinha católicos, tinha pessoas da oposição, tinha pessoas anti-empelar. A minha mãe, por exemplo, é membro do Conselho de Dom Reino das pessoas mais oposentas. As tuas amigas de carteirinha no TicLab não eram minhas. Vou lhe ser sincero. nunca foram minhas amigas. Então eram o quê? Colegas! Então aquilo era uma grande hipocrisia, era cinismo, era o progredito. Não, 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 desculpa, uma pessoa que trabalha num banco, quando chega e encontra as colegas, não dá dois beijos. Quando o banco da festa não dança, não roube as coisas. Eram coisas diferentes. Não, pergunte lá, algumas delas já dormiam na minha casa. Pergunte lá, pergunte, pergunte a essas senhoras, os nomes de meus filhos. Pergunte, olha. Estava a ser crucificada pela própria língua, uma vez que feste no áudio. guardava um lugar para sentar. Mas isso eram colegas do Partido Oportunista, penduras, colas para Texas, que procuravam, fazíamos peras em minha casa. Eu, coitada de mim, quando havia atividade do Partido, quando saía do Porto, elas já estavam lá. Imagina a tua casa. É a tua intimidade. Não, o Partido é público. O Partido é público. Elas apareciam. Olha, imagina. Até tem uma que na altura eu cometi o erro de dizer já com dois anos de incidência. Como meu pai tinha me comentado que o presidente seria o camarada João Lourenço. Cometi o erro do confidenciado. Começou também a aparecer na casa do senhor. Hoje já tem cargo. Ela também aparecia lá e bajulava o senhor. O senhor nem sabe. Que ela já sabia dois anos antes que ele seria presidente e pensa que ela estava sendo muito solidária com ela quando ele estava embaixo, mas ela já sabia. Mas quem é? Seia corajosa. Quem é ela? Ana Bela Diniz, que é até a filhada deles. Ela já sabia dois anos antes, então aumentou mais a bajulação. Mas pronto, vamos mudar do assunto. A sério? Outro também que eu contei foi o senhor Tavares. Também sabia dois anos antes, então. Não, mas é pronto. Vamos voltar. Vamos voltar. A força dica que se clara. Não, avisem-nos que a senhora Tavares e a Ana Bela Diniz já sabiam dois anos antes que ele seria presidente. Então, seu presidente pensa que tem que ser muito grátis porque eles já dois anos se presidenciam. Estavam ajudá-lo. Eles já sabiam. Estavam a só e a bajula já preparadas de terreno. Está bem, mas eu fiz uma pergunta muito simples. As amigas do Ticlado com carteirinha de baixo, não eram amigas, eram colegas. Se lhes perguntar o nome e a idade dos meus filhos, elas não sabem. As minhas verdadeiras amigas, eu vou lhe contar uma coisa. Os meus verdadeiros amigos que são de infância, que são como família, escondiam-se do público e eu ficava muito triste. Hoje, dores de razão, agradeço a Deus que tivessem feito isso. Uma delas até trabalha na GT e era lá diretora. E ela dizia, amiga, eu dizia, vamos, vamos, não sei o que, vem comigo. Eu disse, não, amiga, não, eu não quero aparecer ao teu lado. Porque quando eu apareço, uma vez que me vejam ao teu lado, começam logo a aparecer pessoas, a vir me propor negócios, a vir me oferecer coisas, a vir não sei o que, e isso assusta muito, porque isso é mal. A própria tal deputada, que eu citei a deputada, que disse que se tomou e até ela sabia que eu não gostava do trabalho parlamentar, o meu apelo é o setor privado, a doutora Guilhermina Manu, uma vez, estávamos num óbito e a senhora não tinha carro e eu estava a entrar para o carro, estava uma confusão, me perguntando, disse, venha comigo, venha comigo, a senhora entrou no meu carro. A senhora no dia seguinte ligou para mim e disse, a Maxi Zé, poça, só aquela moleca, Modesto, ligações e ligações para mim, abdirem uma coisa, abdirem o meu negócio, nunca mais, não me chama mais. Não, Maxi Zé, mas vocês também gostavam de ser mais velhas, ser mais velhas. porque a doutora também bajulavam os filhos do presidente da república. Não, não gostávamos, aliás, por isso é que eu digo, fiz um áudio a brincar, dizer, estavam a gostar da quarentena, então sabem qual é a minha vida. E sabem por que eu fazia a quarentena domiciliária, voluntária? porque eu até tinha medo de sair à rua, porque essas pessoas já estavam na minha porta à espera, ficavam na porta. Quando eu saí isso, elas, ah, por acaso, estava mesmo aqui a sair da casa do meu padrinho, estava mesmo aqui a passar, o guarda disse, não, essa senhora já estava aí. A pessoa ficava fechada em casa, já com medo, e às vezes conseguiu afinar, apanhar um guarda novo que não sabia, não sei o que, e vinham com razão. Essa pessoa pode ser da família. A pessoa está deschida do quarto, ela está sentada na sala, mas quem deixou entrar essa senhora? Não, ela vem, quando eu escuta, a senhora já estava lá dentro. Uma delas, esse tipo de situações. Chego a reunião do partido, todos os lugares ocupados, até parecia que tinham feito isso. Só tinha um lugar, aquela que ela aguardou. A pessoa não tem maldade. Dizê, 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 é assim, o Olíquo Tangote, que é o homem mais rico da Nigéria, já doou cerca de 80 milhões como organização para comprar álcool gel, seringa, seringa, equipamento fardas e máscaras e isso. A Dizê vai doar quantos milhões ao povo angolano? A Dizê, eu sou pai e a sua irmã. Olha, eu só posso falar por mim. Então, quando é que vai doar? Não, sabe o que eu estou a fazer? Eu estou a cuidar dos meus. Eu estou a cuidar daqueles, eu vou ser mesmo sincera. Porque quando eu fui expulsa do parlamento, de forma integral, não esqueceria isso, não esqueceria isso, não esqueceria isso, não esqueceria isso. Não, vou ser sincera, não houveram angolanos, porque eu sou uma deputada da nação. Quantos angolanos fizeram um baixo assinado para pedir a justiça para mim? Dizê, o país... Quantos, quantos fizeram um baixo assinado para fizeram, foram fazer um baixo assinado para cobrar a dívida do riquinho? Quem fez um baixo assinado para fazer o Estado do Sérgio Santos? Então, é assim, eu vou cuidar dos meus. São muitos. são as pessoas que trabalham nas minhas empresas, que nunca me abandonaram. Houve pessoas que até das minhas empresas pediram demissão, com medo de represálias porque foram ameaçadas, foram isso. Então, aqueles que ficaram aí, que trabalham ali, eu não os vou abandonar. Se fecharem, disserem que ninguém trabalha e ninguém vai sair de casa, eu irei pagar os salários deles. Nem que este ano todos os lucros que eu tenho das minhas empresas sejam para os meus, os meus que são. São as pessoas que eu sempre apoiei, são as pessoas que eu sempre apoiei, são as crianças que eu sempre apoiei, que são aqueles que sempre estiveram comigo, que na hora do Vamos Ver quando eu fui injustiçada, não puderam fazer nada, mas não abandonar. Porque, desculpe dizer, desculpe dizer, e mais, e mais, e agora só para finalizar, e agora só para finalizar, teve bolsa de estudo. desculpe dizer, eu como empresária, digo mais, eu como empresária continuo a gerar emprego. E uma das pessoas que trabalha nas minhas empresas perdeu o emprego. Aqui eu agora tenho no coração, é o TEN, os meus trabalhadores neste momento, estão aqui, os meus gerentes a ver, vão a caminho de uma clínica privada. Eu vou pagar check-up para todos na clínica privada. Para dizer, emprego a conta de todos. Emprego a conta de todos. Olha, só no TEN, infelizmente, por causa da crise, tivemos que dispensar alguns, só no TEN, são 50 pessoas, essas 50 pessoas vão todas para a clínica privada, nem clínica de vão de escada. Vou fazer publicidade, vão para o Life Clinic, toda a gente sabe que o Life Clinic é uma clínica VIP, que até faz serviço filial. Vão fazer check-up. Vão para a clínica privada, é porque o seu pai não deixou aqui. Não, não, não é porque o meu pai não vai para a clínica privada, porque o MPLA está cheio de gatunos, que iam para os hospitais roubar os medicamentos, que iam para os hospitais cobrar pontos. Está cheio de gatunos. Não estou a dizer que na UNITA também não tem, porque também não tem os dinheiros da UNITA, das campanhas, não sei o que, também é lá confusões. Não estou a dizer que não. Portanto, não é porque o meu pai deixou os hospitais, mas porque o meu pai nunca trabalhou em um hospital. O meu pai nunca trabalhou em uma escola. O meu pai nunca trabalhou em um ministério. O meu pai nunca trabalhou nos aviões de TAC, até os pratos e as bandejas dos teus da TAC levavam para casa. Porque hoje eu fui à casa dos amigos meus quando era pequena. Lá tinha as bandejas do avião da TAC e a bandeja da espedeira. Então, o país está... A dizer, a dizer, o seu pai manda firmar a Isabel, manda... O povo do Zé. Mandaram 100 milhões de dólares. Mas eu não tenho 100 milhões de dólares. Mas eu vou... Você quer que eu vá para a cadeia na Europa? Vou roubar aqui o banco português 100 milhões de dólares em Angola porque eu vou ter que roubar. Eu vou aqui os quatro. Ai, então, desculpe, tenho que falar com quem tem. Mas a Isabel vai buscar 100 milhões de dólares aonde? O Jânio Lourenço não nos cojou o dinheiro. Então, a Isabel era a mulher mais rica de África. A Isabel escreveu ao presidente da República mais de uma vez a pedir uma negociação para pagar a dívida, a suposta dívida, que até agora o governo não consegue provar de onde é que tirou a alegação de que está a faltar um bilhão e cem de dólares porque até agora, mesmo nos Luand, Alex e tudo, não apareceu o regulatório de como é que se chegou a um bilhão e cem. Porque segundo as contas que a Isabel de Chantes veio ao público dizer nas entrevistas, eram acho que 75 milhões que já tinha pago em quantas que o dinheiro saturnano tinha devolvido só por isso que não tinham recebido, porque ela não tinha pago e porque eles não queriam receber e que até a senhora escreveu a pedir uma negociação com o governo que queira dar o governo que quer ficar bem com a justiça e o presidente João Lourenço não responde. E a própria Isabel de Chantes eu sei, não trabalho com ela porque eu não gosto de trabalhar mesmo com a família. A própria Isabel de Chantes tem como princípio que não trabalha com a família. Que ela, na crise da malária, deu muitos testes da antimalária, deu um grande ajudo, agora vai dar como se congelaram o dinheiro. Congelem então o dinheiro da senhora. Muito bem, quer dizer, assim, a ideia que nós temos é que a vossa relação, falando assim de forma muito, usando aqui um termo muito coloquial, é muito fria. como é que vocês dão bem as duas porque não parece isso. É assim, como eu já disse, duas diferentes têm ideias diferentes, cada cabeça a sua sentença. Claro. E eu tenho as minhas ideias. Eu e a minha irmã, na minha opinião, somos pessoas que somos complementares, somos opostas. E isso significa que podemos ser algumas coisas complementares e outras podemos entrar em choque. Porque a minha visão, a visão da minha opinião, a minha visão da minha irmã é uma visão muito mais capitalista, muito mais do setor privado, em que ela, por exemplo, acreditou durante muitos anos que o papel dos empresários é gerar emprego, pagar impostos e que não tem que ser ela, Isabel, porque diz, mas o que é que não constrói um hospital Isabel de Chantes para fazer caridade? Ela diz assim, este não é o meu papel, este é o papel do Estado, que as minhas empresas pagam muitos milhões de impostos. Ou, pelo menos, quando tiveram isenções de impostos, foi porque geraram uma grande mais-valia apostada em termos de empregos, em termos de riqueza para o país e o meu papel é esse, o meu papel não é a solidariedade. Eu, por exemplo, tenho um apelo maior para setor social, sociedade civil, política, então, em muitas coisas nos chocamos, porque eu, se eu fosse a Isabel, eu fazia algumas coisas de outra maneira. Se eu fosse a Isabel, ia se inscrever em Angola, uma universidade, ah, eu iria construir uma universidade como aquele campus que a Nova fez aqui, na Europac, o K1 Campus Internacional ia trazer uma grande universidade de referências. Não conseguisse uma europeia buscar uma sul-africana e criava lá um centro de excelência de quadros, põe as minhas empresas a financiar, metade dos alunos pagavam e a outra metade eu dava bolsas, por exemplo. Mas cada um tem a sua visão. Mas lá está com os impostos que a Isabel dos Santos pagou, com os impostos que cada um dos mais de 10 mil trabalhos que a Isabel dos Santos pagou. O Estado podia fazer isso, o Estado não fez porquê. Não é só o Eduardo dos Santos, o Eduardo dos Santos nem ministro do planeamento, não foi, como foi a doutora Ana Tia Lourenço, que foi ministra do planeamento há 11 anos. E qual é o papel do ministro do planeamento? Tenho que explicar, porque há muitas pessoas que não sabem. O ministro do planeamento é simplesmente a pessoa responsável receber as propostas de todos os projetos de investimento público para o país. De cada ministério, de todos os deputadores, todos. Recebe o ministério da saúde as propostas para os hospitais, recebe o ministro da educação das escolas, recebe o ministro da construção as propostas do que vai ser constituído de estradas, reabilidade da construção. Compila, determinar. Não, o ministro, o ministro, o ministro, não, 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 é responsabilização. O presidente João Lourenço, quando aponta o dedo do Eduardo Sato, aponta na casa dele, a mulher dele. Porque quem levava para o Conselho de Ministros, quem levava para o Conselho de Ministros o plano de investimentos públicos para apresentação e aprovação era uma senhora durante 11 anos chamada a doutora Ana Dias Lourenço. Então, cada hospital, cada hospital superfaturado que Angola tem, daqueles que foram construídos naqueles 11 anos, a responsável chama-se Ana Dias Lourenço. Cada escola superfaturada, cada ponto superfaturado, a responsável chama-se Ana Dias Lourenço. Foi ela que levou o projeto superfaturado para o Conselho de Ministros para o presidente da República Pervais. Muito bem, aqui é quando fala do presidente João Lourenço da Primeira-Dama Ana Paula dos Santos. Ana Dias Lourenço. Não, eu não estou com sangue nos olhos, eu não tenho nada contra ele. Fica com sangue nos olhos por quê? Não é verdade. Eu estou com sangue nos olhos quando ouço qualquer coisa, quando sinto que há mentiras que estão a ser contadas e quando sinto que se posso escolher atores num teatro de busca de bodos expiatórios e que se quer beatificar uns e quer se crucificar outros. porque se querem dizer que a culpa, aliás, o próprio Irlander não está, isso tudo foi a governação do seu país. Quem é que andou a tratar nos anos dourados do que eu ainda sei? Quem andou a tratar do plano de investimentos públicos dessas estradas que quando o ministro era o camarada de Gino Carneiro dedicou mais de 5 bilhões de dólares a estrada? Quem era o ministro do Planeamento? Não era a camarada da Ana Dias Lourenço. Por favor, corrijam-me se eu estou errado. Então, não deu conta que estava superfaturado? Não disse no conceito do ministro chefe que estava superfaturado? Aliás, a gente tinha que dizer. Cortava custos, não aceitava. Quando o ministro é constante, desculpa, isso está superfaturado, volta para trás, faça de novo. Não fez. Agora o meu marido vem dizer que a culpa é do passado que do mal. O passado no qual a esposa dele era o Pilar e ele próprio também era um Pilar porque foi secretário. Não, mas ele já reconheceu que também fazia parte do quadro. Não, nunca reconheceu. Nunca reconheceu que beneficiou. Só reconheceu que fez parte e por isso reconheceu e a corrigiu. Não reconheceu. Nós falhamos. Nós dissemos que fizemos mal. Porque o camarada José Eduardo Santos reconheceu, deu o seu discurso de despedida do presidente do MPLA reconheceu e pediu desculpas. Eu até fiquei tocado. Porque ele disse só erra quem não trabalha. E peço desculpas por tudo aquilo em que não tomaste decisões mais corretas. Porque também falhei. José Eduardo Santos, quando é que nós já ouvimos o presidente Jornalista dizer que também falhou? Porque ele foi governador de Benguela. Quais são os resultados? Desculpa. Benguelenses que estão aqui. Benguelenses que estão aqui. Que têm idade dos nossos pais. Quando Deus não foi a Benguela como operadora. Quais foram as outras coisas? Quero só dar aqui um abraço para o grande que acaba de me chamar de carro. Muito obrigado, meu irmão. Pode prosseguir. Então, vamos perguntar benguelenses que estão aí. Benguelenses que estão aí. São jovens. Chama o pai e a mãe. Chama a avó. Pergunta. No tempo que a Madre João Alenço... Olha, eu lembro-me porque eu estava até com a senjinha do casamento do casal. E foi uma das grandes frustrações da minha vida. Porque eu tinha cinco anos. Lembro-me. Quando casaram em Benguela, o governador de Benguela na altura, acho que foi em 1884. Isso marcou-me. E a minha tia, que por acaso é prima da minha mãe e vizinha, que nós chamamos de Ani. E eu ia ser mas como havia guerra, ninguém quis me levar, ninguém quis as possibilidades de levar a filha de Eduardo para a Benguela. E não fui. Fiquei muito triste e traumatizada. Então, por isso é que eu me lembro que o senhor em 1884 já era governador de Benguela. Então, quem estava em Benguela em 1885? Diga quais foram as obras, quais foram as benfeitorias que deixou o general João Lourenço lá. Quem também estava no Muxico quando também lá passou o general João Lourenço como governador. Quais foram as benfeitorias? Porque eu, como fã do Aníl Barrocha, camarada Aníl Barrocha, posso citar em Boa? As benfeitorias que o camarada Aníl Barrocha fez. Foi o primeiro governador após jardins bonitos toda a cidade. Então, ninguém tem nada a dizer que o janeiro foi para fazer o camarada João Lourenço. Diga. Dizé, é assim. Nós somos uma economia que sempre vivemos com os petrodólares. E como deve calcular, governar com dinheiro é muito fácil. Não, não, não. Espere. Está fugido da conversa. Não, não, não. Eu, 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 eu não vou impor, não vou impor, não vou impor, não vou impor, não vou impor. Não, não. O que eu quero dizer é o seguinte. Nós vivemos aqui um sistema de febre holandesa. Ou seja, tivemos muito dinheiro do petróleo e não canalizamos desse dinheiro. Olha, por acaso, vai devolver, outro setor, outro setor, isso pode ser o que? A Sonangol, que é aquela inteira do país, tirou bilhões e bilhões, dinheiro desapareceu, tem que haver um responsável. Não, é um, desculpe, sabe por que eu não posso admitir que tem que haver um responsável? Sim. Por acaso, o Mirko Martins, do Ano Vicente, também tem que põe o avião da minha distribuição, que é para eu também viajar. Então, o meu pai é responsável e ele é que andou do avião. O Cagizé foi uma nova administração. Como é que é? Por que é que eu não sou responsável? Onde é que estão os meu bilhão de dólares? Se o meu pai é responsável, meu bilhão está onde? Eu quero o meu bilhão. Se o meu pai é responsável, só tenho que estar a sofrer o vosso bullying, ser chamada de gatuna. Então, procure onde está o bilhão que me cabe para porem na minha conta. Como é? Então, quem é que responde? Quem é que é responsável? Cada um responde pela parte que tirou. Mas quem é o responsável? Quem é o responsável? Não, o José Eduardo Santos não disse. Por favor, roube cada um um bocadinho. Põe na conta da tua loja da onda, das tuas quitas. Rouba, compra um jaco. E dá prazer. José, José, José. O José Eduardo Santos não disse isso. O teu pai, por outras palavras, incitou aqui as pessoas a fazer muitas coisas indecuosas. O Fabrício como não está amarrado. Ele não. Ele não. Ele não. O José Eduardo Santos disse isso. Eu estava a fazer a leitura daquilo que nós estamos vivos. Pronto. Falou filosoficamente. É isso, hein? Exatamente. Porque, infelizmente, o africano tem esse mau vício. Tem esse mau vício. Isso é. Até nas casas. Quem é que nunca foi roubado pela empregada? Uma empregada que tu tratas bem com os filhos da escola, dá-lhe uma casa para ela viver, dá-lhe roupa, dá-lhe um salário de chefe. Eu tenho empregadas. Que ganham 150 mil ruangas. Tem em casa que não tem bem. Tem em casa para levar a casa, mas ainda roubam. A Tizena não pode comparar um roubo de 30 milhões de dólares, um bilhão de dólares. Um roubo é um roubo. Como empregada que rouba uma lava de leite. Um roubo... Essa comparação não é possível. Vou dizer uma coisa. A minha mãe chama-se Maria Luísa Brat. Um roubo é um roubo. É o que experimento tirar cinco... É o que experimento tirar cinco euros na carteira da minha mãe. Olha, eu já sou mãe. Tenho idade de cabo. Mulheres da minha idade foram mais 16, 17 anos, que já são avós. É o que experimento tirar cinco euros na carteira da minha mãe para ver se não vamos chapar bem de chapar. Tizena, Tizena, próxima coisa. É isso. A sua empregada que roubar uma lata de leite prejudica-se. Mas o governante que roube um milhão de dólares prejudica o país. Não, não. É isso. Desculpa dizer isso. A minha empregada que rouba uma lata de leite... Projudica-se. Não, desculpa, porque todas as empregadas... Há um ministro que roube três milhões por justiçação. Não. E compromete as reações vindo horas. Sabe qual é o problema da empregada que rouba uma lata de leite prejudica a nação? É porque ele... Obviamente a empregada por roubo. Não. A empregada que rouba lata de leite é mãe de crianças que amanhã uma delas pode ser o presidente da república. Ele vai ser gatulo. Porque a mãe dele leva leite roubado por casa. Tizena não está a perceber. A sua empregada, quando rouba assim, um pacote de bolachas, está a prejudicar a Tizena? Não. Um ladrão... Não, um ladrão... Não, desculpa dizer isso. Uma ladra, sobretudo uma ladra, ou um ladrão que tem filhos, está a prejudicar a humanidade. Porque ele está a ensinar outros ladrões também a roubar. Desculpa dizer isso. Na barriga da mamãe sai tudo, cada cabeça é a sua sentença e cada um tem o seu caráter. E as pessoas têm que ser julgadas pelas suas ações. Cada um ursinho. E eu digo-lhe... Aliás, estou a falar em roubos. Mas vocês já viram onde é que estão as pitas dos engenheiros de Eduardo Santos no estrangeiro? Esses anos todos que andam... Todos os bancos internacionais já abriram mil investigações. Onde é que estão... Onde é que está o dinheiro do engenheiro de Eduardo Santos? Onde? Onde está? Porque quem tem as mansões, não sei quantas, quase que ocupam o moçuro todo? Não, Eduardo Santos. Mas o seu pai pode ser tão inteligente que não tem nada de seu nome. E a minha parte então está onde? Então um pai, um pai que está cheio de bilhões, não me diz ainda filhos, tomem ainda cada um 100 milhões ou 200. O seu pai viram lá? Ok. Chama lá o maridrão. Chama lá o maridrão. Espero que eu pudesse. Chama lá o maridrão para lhe perguntar se ele não andava aí a trazer envelope de 8 mil dólares para mim, para vir me ter o dinheiro. Então não soa que está cheio de 80 milhões ou 100 milhões. É preciso dar bilhete de passagem para vir uma pessoa com envelope trazer 8 mil dólares. Vamos lá fazer coisas sérias. E depois querem dizer que o dinheiro do roubo está no coloço. E nós todos vemos as quifes de alguns como vivem. Nós todos sabemos. Eu conheço Barcelona, eu conheço. Eu conheço Barcelona, o meu pai está aí alugada, não lhe pertence. Eu conheço Barcelona, o seu pai vive num dos barcos mais caro que o Barcelona. Numa casa alugada. Ah é? Paga a renda. Tanto que no outro dia, sabe como é que eu descobri que a casa é alugada? Porque no outro dia, sem querer, a luz desfoi. Eu disse isso, saudades da quando a luz foi. Não, a dona da casa. Esqueceu-se de pagar a luz. E agora a luz foi assim, tiveram que sonhar para a senhora, para a senhora vir ficar as coisas e tudo mais. Portanto, a casa é alugada. A que você está a dizer que o seu pai vive numa casa arrendada em Barcelona? Arrendada, sim, claro. A casa não é do seu pai. Isso não é crime. Isso não é crime. Não, eu estou estufado. Não é crime. Não, mas é verdade. É verdade. E a casa em Marbelha também é alugada? Não tem casa em Marbelha, Lima. Onde é que está a casa em Marbelha? Eu já fui a casa em Marbelha. Claro que não. As pessoas quando passam férias alugam. As pessoas, olha, eu próprio, eu confesso, confesso, eu quando também já aluguei, já fui passar férias e já aluguei uma casa, eu entroquei uma semana, porque até sai mais em conta com o hotel, porque a casa tem quatro, cinco quartos, ficam lá duas pessoas. A pessoa pode fazer o seu fungo no hotel, lá não tem fungo. E sai mais em conta. E posso alugar uma casa com uma piscina. Se os meus rendimentos, e eu posso falar assim, com todo o respeito das pessoas que têm os rendimentos, porque, desculpa, se eu pago os salários, se as minhas empresas estão a pagar impostos, se eu girei emprego, se eu formei quadros, se eu ajudo pessoas que dou caridade, se eu estou a formar no bolso de outras pessoas, não posso também lhes oferir por quê? Porque nós vamos com a economia de mercado. Ok. E o relógio? Porque nem todo mundo que tem dinheiro roubou. E o relógio do seu irmão mais novo também é alugado? Ah, isso eu tenho que perguntar o próprio, porque assim, ele é maior de idade. É maior de idade, tem que fazer um live com o próprio e perguntar. Porque isso nada me conta. Porque os meus relógios... Mas isso não trouxe nenhum constrangimento. Não, aliás, as pessoas sabem que eu, publicamente, e em grupos, o WhatsApp, que na altura estava, que não tinha tanta alcança, não tinha tantos seguidores. Dizem que não é, não faz parte da cultura familiar dos santos, este tipo de práticas, e que nem apoiou, a própria mãe do meu irmão. Deu-lhe um grande castigo, tanto que ele foi obrigado a vender o bem e fazer uma dúvida, entregar o quadro, no mesmo valor, o Museu de História Nacional e pedir desculpas publicamente. Mas, Kizé, é tão curioso, porque a Kizé é muito acutilante a defender o seu pai e já não é acutilante a defender o seu irmão. Mas não sou acutilante a defender o meu irmão, como se eu estou a dizer que nós não aprovamos, não apoiamos. Ele pediu desculpas públicas, redimiu-se, foi humilde, vendeu o bem, foi comprar coado, desentregou como doação o Museu de História Natural, acha que isso não é digno? É do absoluto que eu conheço, não é. E eu, não sei, o senhor já viu. Sim, isso aconteceu. E o resultado foi de galhetos. Isso aconteceu. Vocês já viram os Eduardo Santos com o relógio todo em ouro? Eu já tenho presidência do Lourenço. Aí, tomar posse com o Rolex todo em ouro? Assinaram, nunca vi o Eduardo Santos com o Rolex todo de ouro. Porque o senhor não usa o relógio. Olha, eu confesso que eu tenho um bom relógio. Eu comprei com o meu dinheiro, tenho comprado, fui buscar. E posso dizer isso? Olha, eu digo, eu sou dos poucos angolanos que posso dizer. O banco já me chamou, já me apertou, pediu o compliance, diram tudo. Você, onde é que eu vou ganhar o dinheiro? Ah, fui daqui, daqui. Não, mas esse dinheiro foi. E o primeiro, eu quero saber, o primeiro dinheiro. Estive lá, o ano passado, a 20 minutos, eu pensei que estava na Polícia Judiciária. Mas eu estou num banco, estou nos calabotos. Que velho, pronto. Pode dizer o seguinte. Epá, a família dos Santos é tão espetacular, é tão boa. Então, voltem e torne a poder por tudo mesmo. Então, comece já. Comece já a fazer a campanha do abaixo-assinado, volta-xm. E vão já entregar, depois de ter muitos, muitos, essas coisas. Entreguem no Tribunal Constitucional para no área de resolução. Que o MPLA, criminosamente, alguns, não é o MPLA. Alguns dirigentes do MPLA, incluem para bajular a Sofia Cláudio Ricada com a minha defesa. Porque eu vou esclarecer aqui uma coisa. Eu não tenho, eu sei separar, isso aprendi com o meu pai. Eu sei separar muito bem os problemas pessoais com o trabalho e com a política. No outro dia, houve alguém que me disse, Ah, o senhor está falando bem do Bonga, mas no tempo que o seu pai era presidente, o Bonga, eu disse, não. Vocês devem contactar o doutor, o senhor Bonga, e perguntar-lhe. Se ele, quando eu era pequenina, não frequentou casas de familiares meus, matéria. E provavelmente até me teve o colo. Se não me teve o colo, teve o lado de todos que me tinha o colo. E se eu não sou fã dele, se eu não o tentei homenagear, se não foi um dos principais, portanto, escolhidos pelo júri do Angola, 35 generais, para ser homenageado, mas ele próprio, invocava problemas da agenda e não queria parceiro. Perguntem ao camarada Marcolino Moco o respeito e a reverência com que eu o trato. Perguntem ao camarada Loco Nascimento o respeito e a reverência com que eu o trato. Porque os problemas políticos e... E o Helder Erlander tem contato com a minha mãe. E pode perguntar à minha mãe se não há pessoas com quem eu tenho problemas políticos e com quem a minha mãe se vê muito bem. Porque nós somos uma família de gente civilizada. E sabemos a diferença entre a ideologia de cada um que deve ser respeitada. As pessoas, eu não tenho nenhum problema pessoal com o presidente João Lourenço nem com a doutora Ana Dias. Mas agora, quando começa uma campanha que me denigre, quando o presidente da República ouve, acredita, nas denúncias que recebe, que a XR roubou, o contato da TPA ilegal, e o público dar uma entrevista, a citar isto como factos, eu vejo-me na obrigação de defender a minha honra, o meu bom nome, e de esclarecer a situação. E devido a dizer que nada disso. Muito bem, José. Eu não ataque ninguém, eu só me defendo. E claro que, ultrapassados estes diferentes, e provavelmente o presidente, com tanto áudio que eu já fiz, com tanta informação que há, já deve ter constatado que se equivocou. E errar o humano. O próprio José Eduardo Santos reconheceu que errou, pediu desculpas pelas coisas que fez mal, porque também fez muita coisa boa. E se um dia o presidente se aperceber que, afinal, ele ia dizer que não era marimbona, e entender que deve ratificar, e que deve se reforçar a situação, eu não tenho nenhum problema. Agora, a questão do Tribunal Constitucional não devia ter nada a ver com o Ocidente. O Poder da República não devia ter o poder de decidir o que é que o Tribunal Constitucional vai decidir. E o Tribunal Constitucional, pela Constituição, deveria, ou deveria não, pela Constituição, tecnicamente, é obrigada a anular aquela resolução do Parlamento. Mas isso vamos aguardar para ver como é que é a nossa democracia. Muito bem, José. Mas agora aqui é uma questão que eu não posso perguntar, que é a seguinte. Aliás, eu falo isso em nome da geração, pelo menos dos nossos pais, que tem 60 anos, 70 anos, porque a Gisele fez um áudio insultuoso, dizendo que o seu pai é o presidente da Angola. Ah, desculpa, não é insultuoso. Diz isso, diz isso. Não, eu não insultei. Diz que a Lenda da República é o homem mais bonito da Angola. Não, quem tem pai... Isso em torno dos pais. Não, quem tem pai bonito, grava também o áudio e diz. Agora, se os pais votos não estão, marca de cada um. Eu não insultei ninguém. Eu exaltei o meu pai por uma qualidade... O seu pai é bonito. O meu pai, na minha opinião, foi o presidente da África mais bonito até hoje. E não tem eu que várias mulheres. Porque as mulheres é quem tem dessas coisas. A sério? Claro. Mesmo aquelas pessoas que não gostam de Eduardo Chávez, mesmo aquelas que odeiam, até o Savimbo eu conhecia. Até o Savimbo eu conhecia a senhora bonita, que até teve o que dizer. As pessoas eram santo-menses, o seu olhar era tarde. As pessoas eram tão finas. O Savimbo teve o que dizer que o senhor era santo-menses para justificar tamanhas pessoas finas. Mas isso é mal. Isso demonstra a falta de autoestima do angolano. Por que uma pessoa bonita tem que ser santo-mense? O angolano, então, não confia no seu taco, no seu suego. Agora, aqui é um país de homens tão bonitos. O senhor Eduardo Chávez é angolano, que é nacional, é bom e nós vamos. O tem. Mesmo para a idade dela, é um senhor compongue. Só rivaliza com Sidney Poitier. Daquela, adivinha quem vem jantar? São parecidos. E o João Lourenço, o presidente, tem um presidente que armou-se no livro? Olha, vocês vão rir. Não riam de mim. Juro. Juro mesmo. Não vou mentir. O senhor é meu vizinho de porta. O general João Lourenço é meu vizinho de porta de 97 anos. Desculpa, não é mesmo comunidade. Mas o senhor, eu sempre pensei, o senhor é filho, mas ele é muito sexy. Eu achava isso. O senhor começou a matar a mala. Agora já não tem a repunir. É pá, não sei por que eu desabafei, mas é verdade. Isso aconteceu. Não, mas sabe que... Não, o João era mais novo. Era um filme altamente sexy. Ela que fez sexo, tipo Ricardo Viegas D'Abreu. Mas agora começou a fazer tanta maldade. Já apareceu todo o povo. É pá, eu vou lavar a mão para o foguete. Diga, diga. Não, eu tenho certeza que a mulher da humanidade que pensam isso. Muito bem, muito bem. Quis é, pronto. Agora nós vai brincarmos um bocadinho. Já para terminar... Já estamos... Linda, muito bonita. As mulheres, vou dizer uma coisa. Em termos de costura, das costas direitas, daquela altura e tudo mais, é uma mulher. De facto, charmosa. Vamos ser realistas. Não é a mulher mais bonita da Angola. Quer dizer, tornou-se uma das mulheres mais bonitas da Angola. Quando casou com o Eduardo Xandes, é pá, desculpa, mas a Milo Xabrantes dava 10 a 0 na Ana Paula. Desculpa mesmo dizer, não é por ser minha mãe de nada. E continua a dar. Mas a Ana Paula Xandes é uma mulher. Tornou-se uma mulher muito bonita. Aliás, a Titica também se tornou uma das mulheres mais bonitas da Angola. E eu desconfio que andou a imitar as versões da Ana Paula, porque eu até consegui ficar parecida. Muito bem. Mas não respondeu a questão. A bolsa da relação é boa? É sim. A minha relação é boa. com todos os meus familiares. Porque nós somos uma família. Onde o respeito existe. Claro que há diferentes. Mas, desculpa, Erlândia, vou lhe fazer uma pergunta. Eu não posso mentir. Porque hoje é sexta-feira santa. Não pode se mentir. Nunca falou mal do seu pai e da sua mãe. Eu? Sim. Nunca falei mal do seu pai e da sua mãe. Já falei, já falei. Até do nosso pai e da nossa mãe nós falamos mal. Mas falei no coração, no coração. Não, já falou. Já se lamenta. Tu também já disse. Também o pai não devia ser que... Todos nós. Não há ninguém que concorde com tudo que outra pessoa faz. Não há. E por mais diferentes que as pessoas tenham, por mais mágoas, não há ninguém que não tenha uma mágoa do Pedro. Mas nem que seja aquela chapada que deram. Eu sei o quê. Não há ninguém. Não vale a pena. Nós somos humanos. Mas o que diz uma coisa é isso. Mas família é família. Tá certo. dizer, planos, vai voltar para Angola quando? Quais são os projetos? Politicamente, quais são as suas ambições? Tem ambições políticas? Não tem? E como está o presidente Emérito, Eduardo Santos? Quando é que ele vai voltar? Não sei se sabe ou não. Não. O presidente Emérito, Eduardo Santos, vai voltar quando acabar a crise do Covid. E eu vou voltar, aliás, para já, vou voltar quando houver condições, quando os motivos pelos quais eu me ausentei justificadamente do país se saem. E, sobretudo, estou a aguentar com ansiedade a resposta do Tribunal Constitucional ao meu pedido de impugnação da resolução que deliberou a minha perda inconstitucional do mandato do deputado, pelos pratos que eu pedi a minha advogada para calcular, eu suponho que até junho, se não tivesse havido a crise do Covid, o Tribunal Constitucional já teria uma resposta. E eu creio que a crise do Covid, não só a advogada, mas creio que a crise do Covid, no caso de um pedido de impugnação, de um pedido de perda de mandato, por ser uma questão que implica o Estado, não conta o vídeo, tem que continuar o processo. Portanto, eu suponho que até junho, se o Tribunal Constitucional cumprir a própria Constituição, e se Angola for de facto uma democracia, eu suponho que num prato de seis meses deve haver uma posição no Tribunal Constitucional e que vocês provavelmente poderão ser saneadas, porque eu sou uma pessoa que não tem rancor. Eu já perdoe aí os deputados que fizeram aquele convite, deputados com o Nonoca, etc. Coitado, ele quer bajular, ele quer manter o cargo dele. Pronto, faz parte. Muito bem, então se voltar para Angola tem projeto político, é isso, não é? Não, não é que tenha um projeto político, mas, obviamente que, se este Tribunal Constitucional, este juiz Tribunal Constitucional não deliberar, não deliberar nada, se violarem a Constituição, violarem tudo, ficar assim, os próximos, quando mudarem o governo, quando mudarem os deputados, quando mudarem o presidente, irão anular. Por quê? Porque esta resolução é inconstitucional e isto quer dizer que anula. E como se trata de um crime contra o Estado que foi praticado nos moldes em que ele foi, se não for corrigido pela própria Assembleia Nacional ou pelo Tribunal Constitucional, enquanto este presidente está no poder, trata-se de um crime contra o Estado, passível de ser, portanto, serem responsabilizados todos os envolvidos, todos, desde os deputados que fizeram parte da comissão, que mentiu, que tinha feito o inquérito, até os mandantes. Então, eu sei que esta resolução será anulada. E por que eu estou a bater tanto para que seja anulada e para que vocês entendam? Um deputado que tem o seu mandato dispense temporariamente, ele simplesmente perde o salário e é como se fosse uma licença sem vencimento, que é o normal, nos casos em ausência, justificada, que é o meu caso. Um deputado que expulsa do Parlamento isto é, que perde definitivamente o mandato, tem uma frequência para toda a vida que é nunca mais pode trabalhar no Estado, nunca mais pode ser candidato a nada. E este foi o objetivo, este foi o objetivo dessas pessoas, estavam com medo e tinham medo que eu conseguisse ser eleita na base, para ser candidato a uma autarquia. Imagina a XZ do Santos eleita na base no Comitê Provincial de Luanda para ser a autarca de Luanda e fica a autarca de Luanda. Luanda já tem 30% eleitado, como fica? Então, que não tiraram do caminho? Mas o que ele faz pensar que ganharia, de por exemplo, uma autarquia em Luanda? Acha que o... Você acha que... Quem é que acha que tem mais chances de ganhar o autarquia em Luanda? É o Luter? Não sei, talvez o Luter não achou, para ir. Pronto, não tem direito à sua opinião. De qualquer maneira, de qualquer maneira, isto tudo, um, quer dizer, um medo infundado foi plantado. Até chegaram a acusar-me que eu constituí e criei o Ticlabe, porque o Ticlabe era um projeto para um partido político e foram ameaçadas pessoas para se afastarem e saírem da associação, porque eu queria fazer um partido e o Ticlabe era um partido que estava se a preparar, etc, 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 etc. Quando, na verdade, para ser sincera, eu nunca, não entrei para a política por ter aspirações políticas. Eu entrei para a política por via do associativismo e eu entrei para a OMA, porque eu sou uma pessoa que tem que ter do associativismo do lado, por isso não vê que eu tenho força mulher. A força mulher faz o trabalho parecido com o da OMA, formação de zungueiras, empreendedorismo, etc. Eu entrei por isso. Entretanto, viram que eu fazia trabalho e nós lá tínhamos e temos um princípio que a OMA era que é no partido e as pessoas fazem trabalho que embrulham o chão. Mas nunca tínhamos a fazer nada, porque o tanto é lá. A doutrina não é para trabalhar, para aparecer, é trabalhar. Para a organização, para aparecer, o chefe vai lá dar a cara. Muito bem. A gente gostava, então, não, vamos apostar, se ela está a trabalhar bem, nós estamos a brilhar, vamos apostar a miúda, não é assim que faz. Então. Muito bem. Quer dizer, olha, foi um prazer muito grande falar consigo. Vou fazer o lobby consigo. Quem sabe daqui a um dia, uns dias, pode também investir com o seu pai pela mesma via, tudo é possível, quem sonha sempre alcança, forma, desde então, as maiores aventuras, que se organizem, que o seu problema fique resolvido num horizonte temporal breve, não é? Porque todos os quadros são válidos, independentemente, aquilo que a Tizé diz, que são os áudios, eu não concordo com muita coisa, mas também sei que é uma pessoa válida e a Angola precisa de todos os seus vídeos. Está percebendo? Não, e há uma questão gravíssima, uma questão gravíssima, é que ainda por cima, a máquina de propaganda, arranjou uma maneira de fazer chegar a órgãos de comunicação social e internacional, entre os quais a BBC, que eu fui expulsa do Parlamento por enriquecimento ilícito, isso foi noticiado na BBC, puseram uma mancha no meu currículo para toda a vida, para além de não poder nunca mais trabalhar para o Estado, ficar aquela revolução inconstitucional como está, que tem que ser nula, anotada, para não poder nunca mais trabalhar no Estado, quer dizer, que com mais pena, a pessoa vai ao Google, vê lá a BBC a dizer que essa senhora foi expulsa do Parlamento por enriquecimento ilícito. Qual é o enriquecimento ilícito? É o Parlamento que julga os casos de enriquecimento ilícito ou ilícito? Eu até nem sei se isto estava na resolução, porque no Diário da República, que foi a única coisa que eu tive acesso, nem sequer está publicada a causa da minha perda de mandato, que é muito estranho, porque sabia eu que estavam a fazer uma tramôia, que, aliás, qual é a minha opinião a ideia? A ideia é arrastar isso tudo dois anos para impedir-me de ser candidato às autarquias, impedir-me de ser candidato à Comitê Central outra vez, impedir-me de ser candidato à presidência do partido, porque, por incrível que pareça, aconteceu em Cabo Verde. Uma jovem, mais nova do que eu, 30 e tal anos, que era da Jota, chegou a um congresso que não estava na agenda, começou a pôr em causa do presidente, que qualquer dos santos volta a ter poder em Angola. Mas, infelizmente, não é o MPLA que manda no coração dos angolanos. E quando dizem ah, o vosso tempo já passou. Qual o tempo? Eu ainda não tive a minha vez. Eu nunca tive no governo. Eu nunca tive oportunidade de mostrar o que eu valho como empresária. Eu nunca... Ok, dizer, dizer. Dizer, dizer. O meu tempo está a começar. Ainda está a começar. A nossa geração, o nosso tempo é agora. Está a começar. Ele diz que o tempo dele já está a acabar. E um já acabou. Mas a dizer já avançou muito a relação a nós. A minha relação a mim. Já avançou muito. Eu comecei cedo, avancei muito. Mas... Eu também comecei cedo, mas ainda não sou rico. Ainda não estou no seu nível. Mas pronto. Não, mas vou dizer uma coisa. Isso de ser rico ou pobre é uma questão também de sorte. Porque eu digo, há muita gente. Vou lhe dar um exemplo. A minha mãe. É uma pessoa cuja capacidade não tem preço. E dói-me o coração ver alunos dela. Desculpa a expressão. Alguns alunos dela que nós sabemos que são bocos. Alguns que são brilhantes, mas alguns que são bocos. É para multimilionários que já tiveram todos caros no país. E as mulheres dessas pessoas ainda querem humilhar as pessoas. Por exemplo. Portanto, o dinheiro não dá respeitabilidade, não dá dignidade. O dinheiro arranja amigos falsos, oportunistas e bajuladores. Não, eu vou dizer... Não, eu vou dizer... Não, eu vou dizer... Não, eu vou dizer... Eu vou dizer... 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 Vai me desculpar que eu diga o seguinte. Eu acho que a família de Santos, vocês já tiveram dinheiro, agora querem ter poder. São coisas diferentes. Não. Dinheiro é uma coisa. Poder é outra. Vou dizer uma coisa. Não, eu sou africano. Quem disse que a família de Santos não tem poder? Por que eu estou aqui a falar consigo? Por que eu não tenho poder? Por que ele me convidou a mim e não está a convidar outra pessoa? O poder não é só o poder político. Posso responder? Pode. Convidei-la sim porque é filha do ex-presidente de Angola, é uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Poder. Por que estamos a falar? Porque ser a mulher política mais seguida nas redes sociais é poder. Desculpe, não pedi isso. Porque ser a mulher política mais seguida nas redes sociais é ter poder. Por ser a mulher política mais seguida nas redes sociais é ter poder. E mais, num país onde não há democracia real, num país onde não há democracia real, a democracia faz nas redes sociais. E isso é indício de alguma coisa. isso é verdade, isso é verdade. Isso aí tem que concordar, tem que concordar, tem que concordar. Então pronto, agora não me diga que eu não tenho poder, se eu não tivesse poder. Não estavam aqui todos aqui a mandar um monte de bocas. Então se tem poder não volta por quê? Ah, porque, desculpe, mas quem tem X, eu tenho filhos pequenos para criar. Muito bem, que isso é? Pronto. Sabe qual é a vantagem de ser mulher? Qual é a vantagem? As mulheres podem dizer que têm medo. Ah, muito bem. Olha, juventude, como é que é? Essa juventude, quando é o futuro, projetos. Eu vou lhe dizer uma coisa, ao contrário do que muita gente diz, ao contrário do que muita gente diz, nós em Angola temos boa juventude, temos juventude trabalhadora. Eu vejo, pelos projetos em que eu trabalho, o que se passa é que esses vícios criados pela máquina partidária, e que não é só do MPLAR, na UNITER também tem, esses vícios partidários e a organização política que Angola tem, impedem muitos jovens que têm capacidade, que são bons jovens, que têm boa cabeça, que têm bons valores, de poderem mostrar o que valem e de poderem ter a oportunidade até de ajudar o país. Por isso é que eu criei o Angola 35 graus em 2008, porque eu queria criar uma janela para permitir que mais jovens pudessem mostrar o que valem. E as pessoas dizem, ah, mas esse é o prêmio dos amigos. Prêmio dos amigos, olha, eu vou lhe dizer quem ganhou o Prêmio dos amigos. João Pinto foi o primeiro, ganhou na política. O deputado Sérgio, doutor João Pinto, o deputado Sérgio Lutero Respova ganhou duas vezes. O doutor Adão Dalmeida ganhou, com destaque acadêmico, era ainda professora universitária em 2009. Ganhou duas vezes. A doutora Vera Davos ganhou, ainda era diretora, creio, no banco BPA. Ganhou duas ou três vezes. A própria atual ministra que foi nomeada ministra da Cultura, do Ambiente, do Turismo, ganhou o ano passado. Mas isso mostra o quê? Mostra? Isso é história. Eles nem falam nesses prêmios. Não, não falam, mas eles dão visibilidade, aumentam a visibilidade e fazem com que as pessoas queiram saber quem são, ver os currículos e dar as opções que merecem. Porque os prêmios não fizeram para ninguém. Os prêmios vão reconhecer jovem que inventou uma máquina que mede o período menstrual e avisa a mulher onde antes do período vira. Um jovem do bairro. Aquele prêmio deu-lhe o cuidado. Esses prêmios eram atribuídos com critérios. Ainda existem. Há um júri. Quais são os critérios? Há um júri que compõe vários órgãos de comunicação e sempre compôs órgãos de comunicação como a Rádio Despertar desde o início. Rádio Despertar, Rádio Euclésia, Jornal da Angola, portanto, órgãos públicos e privados do comunicação se a LAC tinha sempre um deputado da Comissão das Venturas e essas pessoas nem se juntam para fazer a votação para não influenciar nos outros. Elas recebem um boletim, cada um recebe um boletim, preenche os nomes que ele acha que devem ganhar cada categoria. Nós juntamos os boletins todos e vemos os nomes que aparecem mais em categoria são os que ganham. E por isso é que as pessoas que têm ganho são sempre pessoas que ou têm de facto competência para ganhar os prêmios ou são pessoas que foram parar sem competência a cargos do relevo e que deixam as suas de boca aberta. Por exemplo, uma jovem de 32 anos de idade que vai tornar-se administradora de um município onde o orçamento é maior do que muitas províncias, ela ganha na política e sociedade porque ela é a administradora mais jovem do país. Agora, se merece ser administradora ou não, se foi lá porque namorou com alguém ou não, isso nós ou o júri não tem como aferir. culpado é quem põe lá as pessoas. Então, os critérios são muito claros, são os jovens que naquele ano se destacaram ao nível nacional. Depois dizem, ah, as prêmios são só para pessoas de Luanda. Não é verdade, porque muitas das pessoas premiadas, ou a maioria talvez, não sejam de Luanda. Matias Damasio ganhou é de Benguela, a Pérola ganhou é do Ambo, o próprio João Pinto é de Malanjo e por aí afora. Agora, desculpa, não existe alguém que tenha destaque de relevo ao nível nacional num país no ano e que não seja conhecido ou que não tenha que fazer parte da sua atividade na capital porque é na capital onde as coisas, os principais eventos acontecem, onde há mais dinheiro e tudo mais, é normal. Mas tem vindo camaradas senhoras da província que nem em português falam, já chegou a vir uma parteira do IJ, do IJ não, do Leste, do Leste, que não falava português, teve que trazer tradutor. E veio também uma senhora do IJ que tinha um lar que criava muitas crianças, que tivemos que pagar bilhete e hotel por ali, portanto, não é um prêmio só para Luanda. Muito bem, se quiser, não tem saudades da vida do Luanda, os mergulhos no Mussulo, nas casas como China, isso está em Inglaterra no frio, no outono, isso não incomoda? Sabe do que eu tenho muitas saudades? Eu sei que também tem o mesmo conforto aí, como é óbvio. Não, sabe do que eu tenho muitas saudades? Não tenho só. Sabe do que eu tenho muitas saudades? Do quê? Tenho muitas saudades da minha goiabeira, das goiabas da minha goiabeira, do meu pé do chato cachindo, do meu pé do... do... não são aquelas pessoas que vocês viam aí que viviam de... Aliás, quero fazer um alerta depois sobre isso, do poder aparente, que vale para os dirigentes e vale para o povo saber identificar essas pessoas. Depois pergunto. E que eu vou no meu quintal tirar o cachim, amarrar o cachim, pôr a frioveira. A minha rede, a minha casa do Mussulo, é uma casa pequenina em madeira, que eu chamo Um Amor e uma Cabana. Uma casa em madeira com um tilhadinho telhas e eu amarrei lá uma rede, fico ali deitadinha, senhoras das Mabangas já me conhece. Isso eu tenho saudades. Das coisas mais simples, o cheiro, aquele cheiro da terra unhada depois de chover em Angola é único. Muito bem, então, acho que... Não sei se vai me ver aqui a pergunta... Mas não tenho saudades do luxo da Assembleia, não. Nem do Palácio. Não, mas a atividade ficava lá muito bem com o sapatinho alto e também com a pastinha debaixo do suvai. Olha, eu tenho que agradecer a minha amiga Carla Angélico, que é aula de vez em quando. Fazia assim os empréstimos de umas malas, ela tinha todas as coisas, eu ia lá buscar para desfilar lá na Assembleia. Ah, eram malas emprestadas, afinal? Algumas eram minhas, mas também a Carla Angélico sempre fez alguns... Estão prontos, nossos pais, o pai dela e a minha mãe cresceram junto também no Cruzeiro, o pai dela era na Rua da Índia e eu como sou, pronto, somos uma boa cliente. De vez em quando nós também mandamos umas malinhas para eu desfilar. Pode dizer, eu vou ser sincero, eu percebo muito pouco de fashion e de moda. É, botica é pessoal, botica é pessoal. Siga lá. E eu não sou nenhuma bobona e percebo pouco de moda, mas aquilo que eu via de muitas mulheres diziam que a XZ tinha um excelente mau gosto a vestir, não se vestia bem. Sabe uma coisa? Não, não é uma questão de mau gosto, é uma questão de respeito pelo meio. Desculpa dizer. Respeito pelo? Pelo meio onde nós estamos. a maior parte das mulheres angolanas não pode grifarem. Então eu estou num parlamento de um país que o salário mínimo é 22 mil, quase. Vou lá toda esticada a grifarem, insultar as outras que não podem pagar aquelas roupas. Mesmo o salário de deputada não dá para grifar, grifar. Só tenho que respeitar as pessoas. Agora, eu quando fui para o Palácio do Mônaco, vocês viram um posto, vestido de outra maneira. Quando vou às cerimônias e às cerimônias do Palácio Presencial, a roupa é outra. Agora, a Assembleia do Povo não é sítio para ir dando a cara às outras que não conseguem vestir Chanel. Eu também no vídeo da loja da Chanel a pessoa fala só um casaco, são 5 mil. Chanel comprou a pasta e que já é caríssima e porque também a pessoa vai ter rendimentos, tem lucros, pode falar e tem que ter um luxo. mas eu posso confessar que se eu vestisse, enchesse o meu guarda-roupas de Chanel e coisa e roupas do... Como é que chama? Elisabe, não sei quantas, para vestir o ano todo, já estaria falida porque eu não sou nenhum bilionário e o meu pai também não me pôs 100 milhões na conta que é para eu poder fazer isso. Então, eu não vou ver o que pode. Visto a minha Zara, vou ser sincera, eu no dia a dia gosto mesmo de Zara, gosto de vestir roupa porque a Zara tem roupa bonita que cai bem. Visto, gosto muito dos saldos, vou ser sincera, eu só faço compras quando eu gosto de viajar de férias em julho e em dezembro depois do Natal porque é quando há saldos e eu amo saldos. E o que eu gosto e onde eu gasto é num sapato bom e confortável por causa dos calos para não ter calos e a carteira e porquê? Porque as carteiras são caras, mas uma carteira eu posso usar durante 20 anos aquela carteira várias vezes, então eu vou rentabilizar essa carteira. agora eu mesmo vou sair da minha casa para ir gastar 12 mil euros no vestido da Chanel para ir trabalhar. Isso é abuso. É falta do sucesso pelo povo. Muito bem. É assim, pessoal, eu sei que o pessoal cria sangria, cria guerra, mas isso aqui é uma conversa informal. Nós aqui não radicalizamos ninguém, não tentamos desriar ninguém. Isto não é um debate, é uma conversa entre dois angolanos. Portanto, vocês querem sangue? Não, não é isso. Quem entrou agora perdeu, nós falamos de muitos assuntos. Então agora é um momento mais de contração. Aqui o Irlander, não sei o que, vamos devagar. Não, e quando se fala em mau gosto e bom gosto, vamos ser realistas, não é bom gosto e mau gosto. Eu era militante da OMA, ia reunir com mamãe do Brenda. Eu vou reunir com mamãe do Brenda, chuchuada, com uma peruca até o rabo e toda com coisa. E outra coisa, eu sou uma mulher todo terreno, eu na minha casa cozinho, eu tomo conta dos meus filhos, eu trabalho, eu lutava para ter negócio, vou gastar o tempo útil do meu dia para passar quatro horas no salão e a verificar nas botiques, peça a peça, se vai combinar, não vai combinar? Porque muitas dos que andaram a grifar. Agora estão aí, desculpa você mesmo, ancoradas, estamos a falar em linguagem corrente, hoje é friado. Muito bem, muito bem. Eu me dizem que não sei vestir, mas na minha conta está lá dinheiro, meu negócio funciona, não foi a falência. E quando eu quero e preciso, eu posso ir a uma boa loja de grito para me apresentar, mas não é uma mulher de uma coisa. E digo mais, essas meninas passam a vida, ah, vestes bem, vestes mal, como filha deste, filha daquela. É por causa desse vestes bem, vestes mal, como muitos estão a roubar, para as mulheres deles vos poderem impressionar, parem com isso. Muito bem, a Tizé, a Tizé é dona da sua africanidade, qual é a sua africanidade? Pelo menos em termos visuais. Eu não acredito. Não estou a ver uma mulher africana. Eu não acredito. Não, está a ver uma mulher africana porque eu não acredito na africanidade visual. A africanidade... Não. Não. Então, uma branca que faça tranças deixa de ser europeia, uma branca que vai para o solário e faça tranças para parecer uma mulata e põe rabo grande para ficar... A Kim Kardashian deixou de ser da Armênia e americana porque pôs um rabo. para ser igual às africanas. Deixa... Deixa de ser autêntica. Não, nada disso. A autenticidade está na alma. Não, porque ela está emular uma imagem de africanas. Lábios, nariz, tronça e rabo grosso. Não, cada um... Olha, eu nasci com o nariz. Eu nasci com o nariz. Falando da sua africanidade, qual é a sua africanidade? A minha africanidade está na alma. A minha africanidade sou eu, eu sou, eu exalo a África por todos os lados. Olhe para mim. Mesmo que eu fosse branca, o branco africano sempre se é diferente. O branco sul-africano não é igual no branco inglês. Tu, quando vês um sul-africano, tu sabes que... Africanidade, dizer. africanidade é o que nós somos. Essa coisa, também vamos ser realistas. Essa coisa de... Ah, não, eu tenho que fazer um gime, tenho que andar sempre com fãs africanos, senão não é africano. Há muita gente. Cando aí gimes para os africanos, porque eu não sei que africanidades armadas, quando desembarcam em Paris, tiram aquilo tudo, ficam aí vestidas que nem uma francesa e ninguém as conhece. Eu, desculpe dizer, mas eu não sou uma pessoa que gosta de fazer teatro. E a nossa identidade é aquela que nós temos. e a África, como eu estava a dizer, ainda que eu fosse branca, a pessoa quando olha para um branco, namibiano, boiano ou sul-africano, a gente sabe que aquele é europeu. Sabemos que ele é africano. Porque a africanidade exalta. O africano, ele reconhece. Eu, quando vejo um branco angolano na rua, na Europa, ele basta abrir a boca, eu sei que aquele é angolano. Não está no penteado. E ele tem o cabelo liso, é branco, até alguns têm os atos. Africanidade, sempre. Vê-se? Isso é muito verbo, só. Não, é sentido. Não ouviram o sentimento? Ouviram o sentimento quando eu disse? Não é sentido. Vives, sentes. Muito bem. Olha só esse lábio. Esse lábio é da africana? Aliás, eu nasci com o nariz. Podia ser caucasiano. Isso faz de mim menos africano? Não. Até já querem empurrar as suas expressões também, não é? Não, mas aqui, é assim, eu não tenho nada contra as pessoas que fazem afro e África Forever e tem esta mentalidade. O que eu me reforço da africanidade é realmente no âmbito da pessoa sentir a África. Não é tanto o aspecto visual, embora diga que não tenha nada a ver, mas eu também discordo um bocado, não é? Porque eu acho que nós devemos ser por fora aquilo que somos por dentro, não é? A nossa alma, você está percebendo? Porque por mim é um bocado paradoxal, é um bocado paradoxal, não é? É um bocado paradoxal. Mas já ouviu, já ouviu um europeu a dizer que sai no quintal, amarra o chá de caixinha, põe a ferveira e depois sente o cheiro da terra molhada depois de chover? Já ouviu um europeu a dizer ah, na minha terra em Paris, quando sinto o cheiro da terra molhada a chover, que é próprio enquanto antes. Olha, perguntaram-me aqui se mexeu nos lábios, não perguntaram-me? Não, os meus lábios são mesmo meus. Muito bem, olha, então olha, um beijinho daqui para a terra, quer mandar um bocado para a juventude, agora tem um momento muito difícil, o Covid-19, nós precisamos de palavras de alento, já sei que vai doar o que está 100 milhões de dólares para a população. Fazemos a tudo. Fazemos assim. Para terminar assim? Não, fazemos assim. Um desafio, o governo de Angola dá-me um mandato, dá-me seis meses, dá-me seis meses para imobilizar investimentos, empresários, privados, eu conheço alguns dos meus amigos, para levarem 10 bilhões de dólares para investirem em Angola. Quanto? 10 bilhões de dólares para investirem em Angola. Eu levo, eu organizo um jantar, posso escolher em Londres, em Mônaco, ou qualquer lado, e eu mobilizo empresários que vão, que não vão para Angola sem dar uma garantia bancária das suas empresas, instituições, a dizer que vão investir 10 bilhões de dólares no total para serem recebidos com o presidente da República. É a forma que eu estou a oferecer com a Rulana para ajudar o Covid. E dê-me seis meses. E dê-me seis meses. Se eu não fizer isso, se eu não fizer isso, nunca mais me chamem para nada. Pois é, isso aqui está a ficar registrado e isso vai chegar ao PR. Não, o que não me falta, o que não me falta são pessoas a pedir isso. Porque tem que se lembrar, 38 anos não são 3 anos. Eu, quando meu pai foi nosso presidente, 39 meses de idade, cresci em um determinado meio, fiz contatos, fiz amizades e as pessoas estão aí. E eu posso contribuir muito para o meu país. Mas, deixamos de parte os egos, as intrigas partidárias, retirar as pessoas do caminho para as politiquícias, até porque angariar investimento não é política e deixa-me então ajudar o país. Muito bem. Isso é, tu vai gostar muito do que estou a ouvir. Então, a quiser, compromete-se aqui publicamente que em seis meses consiga angariar, angariar, de empresários para trazer 10 milhões de dólares. Tem o mandato, tal como eu disse ao ministro da Comunicação Social, o diretor da TPA. Mas qual é a contrapartida? digo mais, tal como eu disse em 2007 ao diretor-geral da TPA e o ministro da Tutela da Comunicação Social que eu faria uma revolução na TPA 2, já mais vista. Eles riram na minha cara e pedi-lhes o prazo de seis meses. E o ministro até disse se no prazo de seis meses isso não estiver no ar, a contrata é nulo e você vai ter que devolver tudo. Eu disse, está bem. Então agora também estou a dizer que é o meu mandato para angariar investidores com provas para investir em Angola, com garantias, porque ninguém vai investir em Angola sem receber garantias ao mais alto do nível do governo para irem investir. Porque eu como angolo estou disponível e nem falo da Isabel de Chantes. E nem falo da Isabel de Chantes. O contato diz que aquela mulher tem o que podiam fazer por Angola. Vamos deixar de lado isso. Vamos pensar no espírito da reconciliação nacional. Vamos ajudar a Angola. Não é momento mais importante disso. Aliás, o secretário-geral das Nações Unidas, o doutor Antônio Guterres, já veio a público fazer um apelo que todas as guerras tenham a cessar-fogo, que todos os conflitos tenham a paz, que o momento é de darmos as mãos e juntos vemos forma de combater o Covid, combater a grande recessão econômica mundial que vai haver. Vamos parar com isso. Tudo bem. Mas, José, isso agora dos mandatos é um processo muito burocrático. Não é não. Vamos separar. Não, não é. O doutor Edeltrudes Costa, o doutor Edeltrudes Costa. Peguem 10 bilhões de dólares e façam uma doação aqui ao país que estamos a precisar. Mas eu não tenho. Eu não tenho a dizer. O doutor Edeltrudes Costa, o doutor Edeltrudes Costa, que até é jurista, sabe muito bem a redigir esses mandatos. Basta o presidente da República, basta ver vontade política. E o mandato não é para me dar em dinheiro nem é para pagar. Eu vou trabalhar de graça. Não quero porcentagem. Não quero que o success fee. É só com uma gratidão ao meu país. Aquelas oportunidades que eu tive. Deem-me um mandato e deem-me seis meses para ir buscar pessoas, entidades, empresas para investir em Angola 10 bilhões de dólares. Em projetos de infraestrutura com garantias. Mas, Zé, essa pandemia do coronavírus não nos faz refletir que tudo vai ficar, os caras, os caras, os caras, os caras. Então não é melhor agora fazer doações? Não, eu já disse. Fazer doações como? Pessoas que foram fazer doação com o Né, até raputados, sequestrados e detidos foram dentro dos quartos do hotel com polícias na porta do quarto do hotel, entraram no quarto do hotel dos senhores das atividades que foram lá dar as coisas, entraram nos quartos do hotel dos homens no Cuné, revistaram os quartos e revistaram os quartos, ficaram na porta dos quartos à espera deles. Depois, obrigaram o senhor que estava conduzindo, depois queriam obrigar a dar o dinheiro ao governo, as doações do governo e não dar ao povo. Isso é ou não? Estão a dizer que no Cuné. O povo não precisa, tem pessoas a morrer, mas tem que se dar ao governo. E nós não sabemos o que o governo vai fazer. Vamos pegar nas carrinhas e vamos voltar para Londres com as coisas. Meteram alguém na carrinha com o motorista que tinha as coisas. Não deixaram o homem comer nada, nem beber nada. Até bengueira lá. Tchau.